Olá, amigos que nos acompanham aqui no mundo do Alegria de Pet. É muito bom estar com vocês aqui. Hoje, dia 14 de maio de 2020, estamos abrindo, começando mais uma live Pet. As nossas lives têm feito muito sucesso, graças a Deus, todos acompanhando. E estamos aqui, mais uma vez, trazendo informações, novidades e a presença de mais uma pessoa convidada aqui conosco para que vocês possam também participar e perguntar, tirar suas dúvidas e estar aqui presente nas nossas lives. Vamos começar a compartilhar aqui as nossas lives, nas nossas páginas todas aqui do Alegria de Pet, da TV Channel Network, acompanhando, então, a nossa live no mundo do Alegria de Pet. Hoje, estamos aqui no mundo do Alegria de Pet, porque o assunto maior desta live, sem dúvida, são os nossos queridos animais, sempre presentes, sempre aqui que nos preocupamos com eles, trazendo a possibilidade de tirar suas dúvidas e também curtir a convidada de hoje, que daqui a instantes estará conosco aqui na nossa live. Estamos aqui terminando o compartilhamento e muito bom estar com vocês mais uma vez no mundo do Alegria de Pet. É sempre importante falar dos pets, a causa animal, a ajuda animal, a sua presença é super importante aqui conosco. Vamos, então, chamar a nossa convidada de hoje, da nossa live, agora, 17 horas e 2 minutinhos aqui em São Paulo, também aqui em São Paulo, Guarulhos, a cidade onde está Ariane Guzmão, do meu amigo Pet. Vamos lá. Oi, Ariane! Oi, Ale! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Nesse isolamento, né, a gente tem que aprender a se reinventar dentro de casa. Então, você começa a adquirir dotes culinários, aí você inventa de fazer exercício dentro de casa, coloca o filhão para malhar junto, então a gente vai se reinventando para sair um pouquinho da rotina, né, que é difícil para muitas pessoas, né, que tem que ficar agora em casa. Pois é. E você, está bem? Pois é, estamos aqui, né, estamos aqui trabalhando bastante na parte online, né, uma atividade que a gente já fazia bastante, mas agora se desenvolveu muito mais, com certeza, né. O pessoal já está aqui entrando, já tem a Rosângela Santos aqui já mandando um boa tarde, você vê na telinha aí, se você olhar na telinha, aparece... Ah, é! Oi, Rosângela! Boa tarde! Tudo bem? O pessoal já começando a entrar aqui, já tem algumas pessoas aqui já compartilhando também. E hoje, falando com a Ariane, né, vamos falar com a Ariane a respeito, rapidamente, para quem não a conhece, que eu acho difícil, né, quem não a conhece, né, é falar da sua carreira, né, dos seus passos aí, importante na sua carreira, e falar do mundo pet, né. A Ariane, que está conosco aqui, no mundo do Alegria de Pet, porque o negócio dela, hoje em dia, é pet, sempre foi. Sempre foi. Mas com o meu amigo pet, com certeza, né, se evoluiu muito mais, né, Ariane? Então, vamos conversar aí, já estou pondo aqui um contato aqui do pessoal, Instagram, Ariane Guzmão Oficial, e meu amigo pet Web TV, correto? Isso mesmo, é isso aí. Vamos lá, só para o pessoal já saber aqui, ó, Facebook, meu amigo pet Web TV, e Ariane Guzmão Apresentadora. Olha lá, o pessoal já vai entrando, já vai vendo os seus contatos aqui logo de cara, né? Que legal, que legal. E o WhatsApp aí da Ariane, aí, quem quiser conversar, quem quiser contratar a Ariane aí para as atividades aí de apresentação, tudo aí, então, é 986037513, YouTube Ariane Guzmão Apresentadora, YouTube meu amigo pet Web TV. E o tema de hoje, mundo pet, certo? Estamos aqui, nesse mundão atrapalhado que os humanos aprontaram, e estamos enfrentando um momento muito difícil, né, Ariane? Mas, eu acho que a gente passa por essa mais uma vez. Mais uma vez. Ah, sim, eu espero, né, Ale? Graças a Deus, tem muitas pessoas que agora já entendem um pouco dessa causa animal, né, da importância de cuidar dos nossos animais. E as crianças também estão ensinando muitos adultos. Porque as crianças, elas já desde pequena, elas, acho que por causa dessa informação fácil que tem hoje em dia, por causa da internet, essa facilidade que tem, então, elas conseguem entender um pouco mais sobre o que é maus tratos, que não pode deixar um animal acorrentado, que não pode abandonar animal, não pode bater, torturar, maltratar. Então, elas acabam ensinando muitos adultos. Tem casos também que, às vezes, adultos nunca tiveram contato com animais, e acabam adquirindo animais porque os filhos fazem questão de ter um amiguinho peludo perto dele, porque faz um bem danado para as crianças, né? Não só para as crianças, como para a gente também. Graças a Deus, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Bom, a Ariane, eu falei a respeito do... Que a gente vai dar uma comentada aí a respeito da sua carreira, dos seus passos no dia a dia, né? A Ariane está dando umas olhadinhas lá, que eu acho que o filhote está por aí, né? O filhote humano... Não, agora é o de peludo aqui. Eu tenho um cachorro e dois gatos, né? O cachorro e dois gatos. É, estão correndo para lá e para cá. Está um brincando de pega-pega com o outro. Eu tenho um filho também, né? Eu tenho um meninão de 11 anos, o Cauã... Mas o seu filho cresceu bastante, hein? Nossa, eu vi uma foto aí, pelo amor de Deus, hein? Está quase do meu tamanho já. Ele vai fazer 11 anos agora em setembro, mas já está quase do meu tamanho. E tem os meus filhos peludos também, que resolveram agora, na hora da nossa live, brincar de pega-pega. Estão os três aqui, pulando para lá e para cá. Eu só estou de volta. Daqui a pouco voa na frente da televisão. Daqui a pouco voa que é. Bom, então comentário a respeito aí da carreira da Ariane, né? O modelo também foi, né? Ou ainda é? É modelo, né? É, não tanto com a frequência que eu tinha antes, né? Ainda faço alguns trabalhos como modelo, mas eu comecei minha carreira como modelo, né? Bem nova. Muitos anos atrás, essa parte a gente pula, né? Bem nova. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos, então eu já comecei modelando mesmo, né? Fazendo fotos, fazia muito desfile, editorial de moda, showroom, enfim. E aí depois que eu fui estudar, me aperfeiçoar para fazer vários cursos de teatro, porque eu também sempre amei televisão, olha aí. Então esse negócio de comunicação sempre foi comigo. Isso desde a época de colégio, que eu já participava de teatro, da escola. Está na veia. Não adianta. Eu gosto mesmo. Eu acho muito legal, assim, você conseguir se comunicar com as pessoas, passar informação. Eu acho show mesmo. Então primeiro eu fui fazer cursos para me profissionalizar como atriz. Então fiz vários, né? Fátima Toledo, Wolf Maia, enfim. Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos também como atriz. Então, graças a Deus, tive essa oportunidade de fazer uma peça de teatro, que, olha, é uma experiência muito legal, viu, gente? Olha que legal. Porque, imagina, a televisão é uma coisa que é gravada e você, às vezes, não consegue saber a resposta da pessoa que está te assistindo. Agora, ali no teatro, é na hora, entendeu? Você fez, você já vê o retorno ali na hora. Então você consegue amadurecer muito como profissional. Então foi uma experiência muito boa na minha vida. E as campanhas publicitárias, né? Que até hoje eu ainda estou aí na luta, né? Ainda faço casting. Agora nem está rolando casting por causa desse isolamento. Parou tudo, né? Na verdade. Em todas as áreas. Principalmente essa área de comunicação, gravações que eu fazia também de shop tour, estilo shop tour, aquelas vendas na TV que eu faço. Quer dizer, a gente tem que se virar nos 30, né? Além, dá para escrever um livro, viu? Porque é tanta coisa que eu já fiz na vida e eu continuo fazendo. Então eu migrei também para essa área de comunicação. Abrangeno também é celebrante. Trabalho como celebrante, né? Tanto de evento social, casamento, debutante, bodas, como também evento corporativo para a empresa. Tudo ligado à comunicação. Você tem uma postura, claro, você tem a sua beleza natural. Isso a gente não pode negar, jamais. E você tem uma postura de apresentadora fora de série, né? A sua voz também, né? Essa coisa. Obrigada. Você tem um trabalho fascinante como apresentadora, né? Não só no meu amigo Pat, mas eu acho que você tem condições de fazer algo até mais do que o meu amigo Pat, né? Obrigada. Não, verdade. Verdade. Isso daí a gente realmente indica o seu profissionalismo as pessoas e fala realmente, né? Essa parte da modelo aí, você participou também desfilando em programa de televisão, não é ou não? Olha, olha, é para você ver, né? Não, olha, eu vou falar a minha idade porque eu acho que a gente não tem que ter vergonha de falar a idade, né? Não, eu não tenho problema quanto a isso. Eu sou da época quando começaram os desfiles na TV. Então, na época que o Luciano Huck ainda tinha um programa lá na Band, né? Que era, acho que era H positivo, na época era H positivo, aí depois entrou o Taviana e virou O positivo. Então, eu sou daquela época que começaram os desfiles. Então, fazia lá, eu lembro que era uma correria danada, que às vezes a gente gravava três programas no mesmo dia, né? Então, à tarde, a gente fazia o programa Mulheres na Gazeta, aí depois corria lá para a Band e gravava esse H. Eu lembro de você na Mulheres. Eu lembro de você na Mulheres. É, eu fazia muito, muito. E depois corria para a Rede TV, gravava a Luciana Gimenez. E aí, depois, eu comecei a fazer o Boa Noite Brasil na Band com Gilberto Barros. E aí, eu fui uma das modelos fixas, né? Então, tinha acho que quatro ou cinco modelos que eram fixas, e as outras trocavam, né? Então, era toda quarta-feira, tinha os desfiles. E eram desfiles variados, né? A princípio, começou o desfile de lingerie, moda praia. E aí, depois, começou a ser desfile de noivas, moda, roupa de ginástica, joias, sapatos, enfim. Então, eu rodei por todas as emissoras, sempre fazendo muitos desfiles. Muitos mesmo. Foi muito legal, assim. Nossa, eu tenho muita saudade dessa época, viu? Era uma época boa, menino. E a gente gravava, assim, sem brincadeira. Era isso mesmo. Às vezes, três até quatro programas. Porque tinha as pautas da manhã também. Porque na Gazeta mesmo, eu gravava mulheres, mas de manhã tinha o programa da Ione. Sim, era diferente. Você lembra da Ione? Sim, sim. Com a Claudete. Elas tinham o programa toda quinta-feira à noite, na Gazeta, e depois elas separaram, e aí a Ione ficou com o programa na parte da manhã. Então, nós fazíamos pauta lá também. E, às vezes, já ficava na Gazeta, né? Que aí já ficava, já comeu alguma coisa por lá, já entrava depois no Mulheres, aí saiu correndo para o outro. Então, foi uma época muito boa mesmo, né? Pelo muitos anos. Sinto saudade. É, sem dúvida. Eu lembro da Ariane desde a época do Mulheres mesmo. Já desfilando. Eu já ponho a carinha dela lá, e já era destaque lá nos desfiles. Nossa, muito. Muito tempo. E aí, depois dessa parte de modelo aí, você participa da parte do jornalismo, né? É, aí antes eu participei da Praça Nossa também como atriz. Eu trabalhei na Praça Nossa, é, cinco anos lá na praça. Então, eu entrei primeiro como apoio, como é que fala? Elenco de apoio que eles falam. Que é o famoso figurante. Ele só coloca o nome mais bonito, né, gente? Mas são aquelas pessoas que ficavam lá atrás. E aí, aos poucos, eu fui ganhando espaço e eu conseguia fazer, assim, participações como atriz dentro dos quadros fixos que tinham. Olha que legal. Então, com o deputado. Aí eu fazia aquela piadinha do buiu lá na banca, traduzindo, não sei o quê. Então, eu fazia muito. Eu fiquei na Praça Nossa, acho que foram seis anos. Inclusive, eu gravava lá até quando eu estava grávida do meu filho. Olha só. Eu estava grávida e no começo, né, que a barriga não aparece, beleza. Aí a barriga foi começando a aparecer, começaram a me dar umas roupas mais larguinhas. Aí depois, quando a barrigona já estava enorme, porque eu gravei lá até oito meses de gestação, eu gravei na Praça. É. Aí reduziu minhas participações, né? Aí eu só podia participar em piadinha que envolvia a grávida. Então, eu ficava sentadinha lá no cantinho, meio que de foto, entendeu? É, aí foi reduzindo, mas aí depois eu saí. Até o oitavo mês. Aí depois eu parei de participar lá. E eu fiquei uma mãe coruja. Aí eu dei uma boa parada com tudo, assim. Eu não pensava que eu ia ser tão coruja assim como mãe, sabe? Eu fui uma mãe bem ciumenta. Eu não queria deixar meu filho, assim, em escolinha. Eu não sei. Acho que é coisa de mãe, né? De primeira viagem. E na época, minha sogra trabalhava, não podia ficar com ele. Minha mãe tem problemas de saúde, então não pode ficar todos os dias. Então, aí eu resolvi me dedicar pra cuidar do meu filho e eu não me arrependo, não, viu? Ali eu fiquei dois anos e meio, mais ou menos, só cuidando do meu filho. Consegui acompanhar todos os passos dele, ele aprendendo a sentar, engatinhar, andar. E eu não me arrependo, viu? Foi uma época muito boa. Mas pra você retomar a sua carreira profissional, é difícil, viu? É, né? É difícil. Porque televisão é uma memória muito fraca. O povo tudo esquece de você. Todo mundo que falava, olha, quando você quiser voltar, as portas estão abertas. Eu tô falando isso só pra você, viu, Ale? Só pra você, só pra mim e pra todo mundo. E pra todo mundo que tá ouvindo agora, em primeira mão. Mas é verdade, gente. Não é fácil, não, viu? Amigos que nós, produtoras, pessoal de produção, de TV, tudo. Ah, quando você quiser voltar, Ariane, olha, a gente gosta muito do seu trabalho, você é uma querida. É só avisar que as portas estão abertas. Mas não é nada disso, gente. Pois é. Não é nada disso. Mesmo porque muda muito, né, as coisas. Às vezes nem são mais as mesmas pessoas que trabalham na produção. Ou então se trabalham já... Enfim, tem outras, né? Vai mudando. Televisão é assim, né? Eles mudam com muita frequência. Então eu tive que começar do zero. Aí foi quando eu resolvi... Nesse meio termo eu já tinha feito a faculdade de jornalismo, né? Antes de ter o meu filho, eu já era formada já em jornalismo, mas eu não exercia muito a profissão. Aí eu fui procurar fazer cursos para me profissionalizar, especializar. Aí eu fiz cursos de locução para rádio também, eu sou radialista. É isso que eu falei, da sua voz, né? Você trabalhou em rádio? Eu trabalhei numa rádio comunitária aqui em Guarulhos, mas foi pouco tempo. Foi pouco tempo, gente. Porque, na verdade, eu queria ter essa experiência de trabalhar em rádio. É uma loucura. Eu tenho muita vontade de trabalhar em rádio. Mas rádio comunitária é aquele negócio, né? Você não ganha nada. Então eu fazia ali realmente para ganhar experiência, para ter aquela emoção de entrar ao vivo e tal. Mas as contas ficam batendo na tua porta, né? Além disso, você sabe que não é fácil. Então eu tento unir a minha paixão, que é a comunicação, televisão, rádio, fazer esses trabalhos de mestre de cerimônia, mas eu também preciso ajudar meu marido a pagar as contas de casa, porque só ele sozinho não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Nessa época, agora, piorou, né? É, ainda mais agora. É bem difícil. Então aí eu comecei a fazer outros trabalhos de locução também. Então eu comecei a fazer uns vídeos institucionais, gravar alguns offes, fazer alguma apresentação dentro de perfumaria quando tem algum evento especial. Eles precisam de um locutor para apresentar o evento. Sempre tem alguns cursos profissionalizantes. Então eu fiz muito, ainda faço, né? Agora não dá para fazer mais nada porque está tudo fechado, né? Mas até antes de tudo isso acontecer, desse isolamento, dessa pandemia toda, eu estava fazendo sim, porque é o que eu te falei. Tudo ligado à comunicação e eu amo fazer tudo isso. televisão, rádio, trabalhar com pessoas, estar no meio de pessoas. Eu adoro isso. Pois é. Então a gente se joga. A gente se joga mesmo, né? Então essa parte do jornalismo aí veio com tudo, nessas preparações paralelas como locutora, as participações, e elevando mais ainda, né? Televisão. Tirando essa experiência que você tem hoje com o meu amigo Pet, você chegou a trabalhar alguma coisa de televisão em produção, alguma coisa de televisão grande ou não? Já trabalhei em uma filiada da Record, foi a minha estreia como repórter, eu tenho até que agradecer, porque... Uma outra coisa que eu vou falar aqui, gente, para ficar sabendo de casting, para você participar dos testes, olha, é difícil. É fácil, não. É difícil. Menino, como é difícil? Não sei, você não fica sabendo de nada, então é só por indicação. Então eu tinha feito, eu fiz vários cursos no Senac, né? Fiz em outros lugares, mas o pessoal do Senac lá já me conhece, né? Parece que eu sou sócia de lá, porque eu já fiz tanto curso lá. Eu fui sócia também, eu fui sócia também lá, porque eu fiz uns 15 cursos no Senac. Nossa, você ganhou de mim, hein? 15? Você ganhou de mim, então. Você ganhou. Ah, eu adoro. É uma excelente escola, né? Excelentes professores, eles têm toda uma infraestrutura, é maravilhosa mesmo. E aí eu fiz um curso lá de apresentadora de televisão, né? O profissionalizante, que eu lembro que na época era super difícil esse curso, eram só 10 vagas, e você tinha que fazer teste, você tinha que fazer uma redação jornalística para entrar, que aí foi quando eu fiz um curso de redação jornalística só para me preparar para passar nesse teste. Que legal. Aí você tinha que fazer uma leitura de TP, caindo a TP, que é quando é o William Bonner que está lá apresentando o Jornal Nacional, ele está lendo um TPzinho bonitinho ali, né? Mas às vezes cai. Então por isso que eles ficam com a folhinha ali, se cai o TP, você tem que correr para a tua cola. O pessoal que não conhece o TP ou o teleprompter, que aparece o texto na frente da pessoa, a pessoa vai lendo lá tudo direitinho, né? Ele não fala tudo decorado dele na cabeça dele. Não, imagina, imagina. Nem um apresentador quando faz os merchandising, essas coisas, é tudo teleprompter, tudo teleprompter. Só que pode acontecer de dar problema, travar o TP, né? Então você tem que ter a sua colinha aqui do lado. Então esse era um dos testes também, você fazer ali a leitura do teleprompter e depois cai o TP e você tem que se virar ali nos 30. Enfim, consegui passar no teste, fiquei feliz da vida. Falei, nossa, não acredito, consegui. Hoje não precisa, mas eu acho que nem tem mais esse curso de apresentador, mas há pouco tempo que tinha, não precisava mais fazer teste, não. Era só até preencher o número de vagas e pronto. Mas na minha época tinha que fazer teste, gente. Era difícil. E eu me formei lá em 2006. Então nessa época tinha que fazer teste. Então, aí eu tive um professor que a primeira parte foi a parte teórica, antes de você entrar para a parte prática, né? De bancada, interpretação, essas coisas. E na parte teórica eu tive um professor que era o Bruno Tavares. Mandar um beijo para o meu querido Bruno Tavares, que trabalha hoje em dia na produção da TV Record. Ele trabalha lá na Record. E ele também é professor de jornalismo na faculdade. Agora eu não vou me lembrar qual o nome da faculdade que ele está agora. Acho que é na Cruzeiro do Sul, se eu não me engano. Enfim. E ele gostou, porque nós tivemos que fazer um trabalho em grupo e ele estava trabalhando na produção desse programa, nessa emissora, que se chama Rede Família de Televisão. Ah, tá. Rede Família de Televisão. Nós gravávamos ali embaixo do Minhocão. E aí ele me falou, Ariane, você não quer ir fazer um teste? Estão precisando de uma repórter, para um programa, tal, tal, tal. É um programa novo. Você não quer ir lá? Eu falei, lógico, né? Aí eu fui, né? Fui, me joguei, morrendo de medo, daquele frio na espinha, gente, pedindo para Deus me acalmar, porque, ai, menina, é complicado, viu? Bom, é teste, né? Quando você sabe que você está sendo testado para qualquer coisa, você fica super nervosa. Então você tem que aprender a controlar isso, né? Fui lá, me joguei. E aí eu consegui passar, eu não acreditei, né? Aí eu fui contratada e foi minha primeira experiência como repórter, aí eu trabalhei. Tenho que agradecer o Bruno Tavares por essa oportunidade de ter me indicado para o teste, porque se não fosse ele, nem ia ficar sabendo. Agradecer também a diretora, que é a Márcia Barros, né? Na época ela era conhecida como Márcia Brechó, mas é a Márcia Barros, ela também está nas emissoras, não sei se ela está trabalhando com o Netinho hoje em dia. Então eles foram que me deram a primeira oportunidade de trabalhar como jornalista, como repórter na televisão. Foram eles. E aí eu fazia umas pautas, era um estilo o programa Mulheres da Gazeta. Então eram pautas bem variadas, o Paulinho Salgado era o apresentador do programa, que o programa se chamava Jeito de Ser. E eu era repórter de rua. Então fazíamos matérias bem legais. E aí nessa mesma emissora, na Rede Família de Televisão, eu cheguei também a cobrir férias de um outro repórter em um programa que se chamava Interativo. Então trabalhei lá também como repórter, mas aí foi só para cobrir férias só. Acho que era férias de gestante, era uma moça lá. Então acho que foram três meses também nesse programa. Mas foi uma experiência muito boa, viu? Aprendi bastante, amadureci bastante. A gente aprende, a gente rala a vida inteira, minha filha. Não é fácil, não. O pessoal pensando, é, está fazendo live, está fazendo não sei o quê, está com TV, está falando com o mundo inteiro. não é assim, não. Eu sabia que o meu amigo ia entrar aqui, o Abdua Sáf, eu sabia que ele ia entrar. Ariane Guzmão, quantas propagandas e programas vi a Ariane apresentando-se como modelo? Bela como sempre. Ai, obrigada. Quantos anos entre carreira e comunicação em modelo? Você está querendo saber demais. Nossa, é. Ai, eu falei que ia falar a minha idade, né? Nossa, eu comecei com 12 anos, 12, 13 anos. Eu falei para ele que você tinha aproximadamente uns 20 anos de carreira. Estou contando tudo. Se for contar com a carreira de modelo, emendatriz, jornalista, apresentadora e tudo mais, já dá mais ali. Eu vou fazer, ó, 45 agora em outubro, gente. 4.5 eu faço. Está bem, está bem. Foi, foi. Olha o mascote Billy. Oi, Billy. Estou com saudade do Billy. Ele gravava comigo lá no programa, o mascote Billy. O Leonel Falco também. Boa live para vocês. Beijos. Ai, Leonel querido. Um dos melhores fotógrafos. Pet, lindo, querido, Leonel. Que, aliás, a Ariane, no dia... 22, eu vou fazer uma live com ele, com o Leonel. Já está agendada, já. No Instagram, né? No Instagram. Isso, no Instagram, no perfil meuamigopetwebtv. Esse aqui, que é o Instagram, meuamigopetwebtv. Ela vai entrevistar o Leonel Falcão. É... O mascote Billy. No dia 22. É o mascote Billy. Estou de quarentena. Está todo mundo, meu filho. É, Billy. Ô, Billy. Quem foi que mandou a pergunta aqui? Deixa eu colocar a luz aqui. Como é que foi o nome dele? É o Abdu. Ah, o Abdu. Beijo, meu querido. Obrigada, viu? Obrigada por os elogios aí. E agora você vai desmaiar do outro lado lá. Você... Oi? Agora ele vai desmaiar do outro lado lá. Vamos lá. O Leonel Falcão está aqui. Beijos, querida. O Leonel está ligadão aqui. Ai, beijo, meu querido. Estou ansiosa para a nossa live, hein, Leonel? O Leonel é uma rasga, né, gente? A live do Leonel Falcão será no dia 22, então, no Instagram do meuamigopetwebtv com a Liane Gurson. No dia... O Leonel. E no dia 25 ele faz com você, né, Ale? No dia 25 ele faz aqui comigo. E todas as lives aqui, já aproveitando, falar para o público aqui, para a Ariane e tudo, estará à disposição do meu canal do YouTube também, além do próprio Facebook. TV Channel Network, o canal do YouTube, e tvchannel.tv.br, que é a nossa rede de televisão, né? A nossa televisão. Então, todo esse material aqui que a gente faz as lives, os entrevistados, tudo, estão rodando aqui conosco diretão, né? Vou ver o que tem mais aqui. O mascote, Billy, estou com fome. Ai, Billy, o pior é que só dá fome mesmo, né? A gente fica em casa, tá difícil, viu? Olha, fazer reeducação alimentar fica difícil mesmo. Toda hora a gente quer comer. Então, a minha esposa ainda não entrou aqui, mas se ela entrar, ela sabe disso, porque hoje ela chegou para mim e para o meu filho e falou assim, vamos fazer um regime. Eu falei, você está doida. Na quarentena não vai dar, não. É, a gente tenta, né? Porque se não também, por isso que é importante, gente, às vezes dá uma de louca aqui. Eu gosto muito de fazer exercícios, né? E eu não tenho muito espaço, eu tenho pouco espaço aqui, mas às vezes eu me viro, eu assisto umas lives com umas amigas aí que são professoras, cada pessoal fera, ou eu mesmo coloco o meu filho, a gente marca tempo aqui, faz mesmo em um espaço curtinho, mas eu estou tentando fazer uns exercícios. Fazer uns exercícios. É, também fazer uns polichinelos, sabe? Umas pranchas, uns abdominals, tem que tentar fazer esse exercício. Polichinelos, poli não tem, não. Falando da carreira, então, falamos aí até o jornalismo e todas as suas participações aí em programas, inclusive de programa de televisão como A Praça é Nossa, tudo, né? Todas essas experiências. Sobre as suas experiências, se tem alguma coisa a mais a contar para o nosso público. Fala aí. Bom, antes de entrar na parte do meu amigo Pet, eu acho que eu já adiantei alguma coisa que eu esqueci de falar. Na televisão mesmo, a minha experiência como modelo, eu comecei no SBT. Há muitos anos atrás, quando tinha aquele show de Calouros, do Silvio Santos, que era o Pedro de Lara, Wagner Bond, Sonia Lima, era toda aquela galera. Então, a primeira aparição na televisão foi num quadro que tinha dentro do show de Calouros que se chamava Quadro de Modelo. Então, como que era? A gente gravava um clipe. Eu lembro que, na época, o SBT ainda era lá na Taliba Leonel e tinha um escritório que era na Vila Guilherme. Era na Dona Santa Veloso. Isso. Era o estúdio da Dona Santa Veloso, né? É. Aí nós gravávamos, fazia aquele clipe, nossa, super bonito, sabe? Com uma produção, assim. E aí, depois, nós íamos lá no palco e aí eu e uma outra, né? A gente ficava concorrendo, sempre uma modelo com a outra, e aí soltava o nosso clipe e depois a gente tinha que fazer aquele desfile, aquele negócio e os jurados iam votando, né? Pra ver quem ganhava. E aí, conforme você ia ganhando, você ia passando por etapas e sempre concorrendo com outras pessoas. E aí, eu fui conseguindo passando, entendeu? Fui conseguindo passando, graças a Deus. E eu, olha, gente, e eu consegui comprar o meu primeiro carrinho, que foi um Fusquinha verde metálico, bem clarinho, show de bola. Esse Fusquinha, meu, me carregou pra tanto canto com o dinheiro que eu ganhei lá, no SBT, fazendo essas apresentações. Porque aí, depois disso, do quadro de modelo, aí eu fiz no show de caloros também, aí eu fiz... Olha como são as coisas, né? Eu nem pensava em fazer faculdade de jornalismo ainda. Mas aí eu participei do quadro apresentadora, como entrevistadora. eu ia entrevistar e eu entrevistei o Luiz Caldas. Olha que legal da Apple. É um estouro, né? E uma pena que não tem, né? Nada disso, gente. Porque não tinha esse negócio de YouTube. Eu não consigo ter essas imagens mais. Eu lembro que eu pedia pro meu pai gravar... Você não teve a gravação no videocassete? Então, o meu pai chegava a gravar algumas coisas pra mim, mas essas fitas, tudo perdeu. Porque imagina, ficou guardado lá muito tempo. Outro dia eu até fui querer ver, tava tudo mofado. Acho que nem tem mais como recuperar nada disso. Nada disso. Alguma coisa até teria, viu? Ah, mas olha, do jeito que tava guardado ali, eu acho que não, viu, Alê? Tinha tanta coisa. Aí eu fiz várias participações dentro do SBT, sempre que precisava de uma modelo, né? Porque, às vezes, naquele outro programa que ele tinha, Hot Hot, que tinha também as modelos que ficavam fazendo, tipo, merchandise, tinha que pegar um produto, vai, um telefone, um celular, e aí você tinha o textinho, e você tinha que ir lá vender o produto. E concorria também com as outras meninas, entendeu? Então sempre tinha esses quadros lá no SBT. E eu participava de vários, e aí foi com esse dinheiro que eu fui juntando, juntando, e comprei o meu carrinho com 16 anos, eu consegui comprar meu carrinho. É loucura, né, gente? Mas graças a Deus, era o meu fusquinha, e eu tenho o maior orgulho, sabe? Porque eu consegui, por mais que foi juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e foi o meu primeiro carrinho, e aí foi. E aí depois foi, migrou, né, do, mas foi no SBT que tudo começou. O Silvio Santos lá, ele dava muita oportunidade. O SBT sempre foi uma mãe, né, também, né? Sempre. O Silvio Santos foi correto, né, nesse ponto. Nossa, o Silvio Santos, eu admiro ele muito, imagina que... Ele é um grande exemplo, como apresentador, pra mim não tem igual. Nunca. Não existe, não existe. E não haverá outro. Pode ter certeza. Não, não haverá, exatamente. Não, e ele conquistou todo um reinado, né, a história de vida dele, muito bem sucedido, como um empreendedor, e comunicador também, não existe igual. Não existe igual. Igual o Silvio Santos não tem. Eu só pulei essa etapa, né, porque eu já fui falando das outras coisas por cima, porque, nossa, se for ficar lembrando, é tanta coisa, Lê. Agora, eu te falei, é muita coisa. Ah, deixa eu falar mais uma coisa, já fui bailarina de lambada também, viu, gente? Já fui, gente. Olha, eu tô falando tudo aqui, né? Então, lembra que tinha a ProArte do Gugu? Ah. E foi na época que tinha o Polegar, o Dominó, Banana Split, Marcelo Augusto, até aquele outro, Marcelo Aguiar, que agora ele é cantor gospel, mas na época ele cantava música sertaneja. Ah. Então, vou desenterrar do fundo do baú, gente. Sabe o Jorge Wilson, que hoje em dia ele é o xerife do consumidor? Ah, tá, sei. Então, ele cantava lambada, ele era um cantor, Jorge Wilson. E eu era uma das bailarinas dele. Fiz o teste, participei do teste, eu e mais duas, a Márcia Frito, ele era outra bailarina, e depois foi a Érica, mas a Érica ficou pouco tempo, e logo ela saiu, aí ficou só eu e a Márcia, que foi quando iniciou minha amizade com a minha amiga Márcia. e nós fazíamos os programas do Gugu, tinha o show de caravana do Gugu, né? Então, em vários bairros, bairros não, é cidades do interior, então já ia todo mundo junto, ia o Polegar, desde a primeira leva, né? Que o Polegar só teve uma versão mesmo, mas só foi do Dominó, que teve depois outras versões, né? Que depois entrou o Rodrigo Faro, veio os outros, mas desde a primeira leva do Dominó, ia todo mundo viajando junto para fazer os shows da caravana do Gugu. E nós fazemos o show, e fazemos as apresentações também, no Viva Noite, no Domingo Legal, na época a Camara Maravilha também era da SBT, tinha o programa dela, a tarde a gente se apresentava, então tá vendo, já fui bailarina, já fui modelo, já foi... Já pronto, tudo, né? Já pronto. tá? Muito legal isso aí. O Mascote Billy mandou para você aqui, que ele gosta de pudim, né? Ele gosta de pudim, o Mascote Billy, tá? E gostava do Gugu também, e eu te vi na Praça é Nossa, olha lá. O Billy, o Billy é um amor, adoro o Billy. Beijo, Billy, tô com saudade, viu? Muita saudade de você, das suas peripécias lá no programa. Grande amigo também. A gente tinha combinado, esse ano a gente ia fazer algumas coisas também, aqui no Alegria de Pet, junto com ele e tudo, né? Infelizmente aconteceu, né? É... Toda essa situação, então, brecou vários projetos, né? Mas a gente vai fazer, mesmo online, muita coisa aí, junto com nossos amigos, né? Ah, dá pra fazer. É, então, e o trato com a plateia do SBT é excepcional. Falo isso, pois já participei do De Noite, com o Danilo Gentili, foi fantástico, o Abdu Asaf. Porque o Abdu é poeta, e ele fez o lançamento do livro dele e tudo, ele achou que a plateia é muito legal mesmo, no SBT é diferenciado, né? É verdade, a plateia te abraça, né? Você é muito legal mesmo, a interatividade. Eles vão lá com gosto mesmo, eles gostam de estar lá, isso que é importante, né? Tudo na vida, que você faz com amor, seja no seu trabalho, na sua diversão, na sua vida. Se você faz uma coisa que você realmente gosta, faz com amor, não tem como ser diferente, né? Então, sempre vai ser uma coisa pura, verdadeira, natural. Pois é, sem dúvida. Agora, Ariane, deixa eu ver aqui, pera um pouquinho, o Clóvis. Boa tarde, que alegria essa entrevista contando as histórias da TV com a excelente jornalista Ariane Guzmão. Ah, obrigada. Aproveitando como ela analisa o papel dos apresentadores nesse tempo de pandemia, com muitos apresentando de suas residências, se adaptando a essas mudanças. O que você acha disso, da adaptação que a gente teve e outros apresentadores das grandes redes, tudo, fazendo de suas casas, né? O que você acha disso? É. Ah, eu acho que essa pandemia está ensinando muitas coisas, né? Não só para os apresentadores, né? As pessoas, os profissionais da televisão, como para qualquer outra profissão, para qualquer outro ser humano. Então, você aprende a valorizar as coisas que realmente merecem ser valorizadas. Você consegue ter mais tempo para a sua família, mais tempo de curtir a sua casa, seus animais de estimação, de se cuidar, que muitas vezes passa despercebido. E o que eu estou presenciando, o que eu estou achando muito legal, é que todos os apresentadores, eles estão também se reinventando, né? Porque você tem que tomar esse cuidado, essa precaução, e querendo ou não, Alê, quem é comunicador, quem está aqui do lado, desse lado, para o pessoal que está assistindo, nós, a gente acaba influenciando também, né? Nós somos influenciadores. Então, nós temos que dar o exemplo. Então, você tem que dar o exemplo que você está na sua casa, na medida do possível, quem pode, porque muitas pessoas, infelizmente, não podem, né? Quem trabalha em linha de frente, tem que sair para trabalhar. Então, mas mesmo assim, sai sempre tomando cuidado. Mas quem pode ficar em casa, procurar dar esse exemplo de fazer o seu trabalho, o seu profissionalismo, passando a credibilidade de sempre, né? Tomando cuidado com fake news, que infelizmente, nós estamos numa era de fake news absurda e você tem que checar muita fonte para ver se a informação realmente é verdade, se é veracidade naquilo que aconteceu. É, porque a rede social é tanto usada pelo bem como para o mal, né? Fazer o quê, né? Infelizmente, né? Então, por isso que você não pode acreditar em tudo que você recebe aí pelo WhatsApp, nos sites que você abre, tem que ter, saber se realmente investigar, se o site é seguro. Então, eu estou gostando de ver, assim, a postura dos apresentadores de passar esse cuidado, né? Legal. conseguir passar informação dentro da sua casa, dando esse exemplo, quem pode também? Tem muitos que ainda estão em estúdio, né? Que tomam, lógico, todos os cuidados necessários, ainda mais quem trabalha nessa área do jornalismo, né? Porque quando a gente fala de apresentadores, isso envolve tudo, né? Tudo. Programa de entretenimento, programa de entrevista, musical, cobertura, mas o jornalismo tem que ser feito no estúdio e até os repórteres também que estão nas ruas, estão todos usando máscara de proteção, porque eles também estão lidando ali com o perigo, né? Mas não pode deixar de ir na rua, tem que levar informação. Então, é necessário. Agora, quem pode, quem é um apresentador, um repórter de um outro segmento televisivo, tem essa oportunidade de fazer a sua matéria, fazer o seu programa na sua casa. Passando a mesma credibilidade, eu acho que fica até mais gostoso, porque fica uma coisa mais natural, né? Você acaba se tornando um pouco mais... É, isso, você se torna mais íntimo da pessoa, né? Ela tá vendo que você tá na sua casa, olha lá, tá vendo? Ele tá na casa dele também igual eu aqui, tá usando uma linguagem mais natural, tem muita coisa ali, muito robótico, entendeu? Que eu nunca gostei muito disso não, sabe? Gosto do mais natural possível, eu acho que essa oportunidade de fazer essas lives agora, a gente tá se aproximando mais do público, pelo menos é isso que eu tô sentindo nessa experiência que eu tô vivenciando agora. É, você tem... Como eu, eu acho que você também tem um estilo como eu que você não é engessada, entendeu? Nós não somos engessados, a gente conversa, a gente bate um papo, eu sou assim, né? Eu entrevisto, a gente tá batendo um papo, assim eu faço em qualquer cobertura que eu vá fazer como online, né? Então, pra mim, eu tô batendo um papo Sim, porque nós somos verdadeiros, né? Nós não somos um robô, né? A gente é verdade, é um ser humano, então, acho que quanto mais natural, melhor. Eu também, eu gosto muito desse estilo, quer dizer, não é um estilo, né? É o verdadeiro. Lógico que quando você, às vezes, tá, por exemplo, numa bancada de um telejornal, aí não dá pra você ficar tão, você tem que seguir um certo padrão, porque ali o que tem que aparecer é a informação e não você. Então, isso vai muito do segmento que você trabalha. Lógico, não vou chegar numa bancada de um jornal nacional e ficar, uh, não, não dá. Então, você tem que se adaptar conforme o segmento do programa que você tá trabalhando. Agora, no nosso trabalho, que é um trabalho mais, igual, com pets, né? Que é uma coisa mais ligada com o público, uma coisa mais, até mesmo outras pautas também, que é na área de entretenimento, cultura, arte, Então, você pode ser mais natural. Não precisa ser essa coisa muito, né? Certinha ali. Eu gosto mais. Não, tá, tá. Tem que ser mesmo. Tem que ser um pouco mais solto mesmo pra agradar também, né? Dessa liberdade, né? Esse tom de liberdade, né? Que é importante, né? Agora, você falou da área pet. Então, o nosso tema, agora, é mundo pet. Mundo pet. Nós aqui, eu com alegria de pet, Ariane com meu amigo pet, nós aqui sofremos diariamente ajudando, divulgando, pedindo os auxílios a vocês que nos acompanham em nossas comunidades, em nossos programas, de uma forma especial e carinhosa com os animais que amamos muito, né? A Ariane, também com o trabalho do meu amigo pet, chega bem distante com o programa, com relação ao alcance de público, tudo, né? O meu amigo pet continua na TV Guarulhos. Como que tá? Agora, você não tá gravando lá, né? Não. Deu uma parada. O que você fez? É, esse ano, na verdade, né? Esse ano, eu já tinha dado uma parada porque muitas coisas mudaram, né? Tava previsto pra voltar as gravações, mas, enfim, aí aconteceu tudo isso que aconteceu agora com essa pandemia, esse isolamento, então, pararam as gravações mesmo. Quanto tempo contínuo ficou o programa? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos de programa, graças a Deus. Nós começamos juntos, praticamente. É, né? Ah, você não foi no programa, acho que foi no primeiro ano, não foi? Foi. Quando você ficou lá. Foi, foi. Acho que foi no primeiro ano. Foi no primeiro ano, é. Foi no primeiro ano. Cinco anos de programa, gente. Eu comecei com a alegria de Pet há cinco anos, fazendo o conteúdo, tudo colocando no YouTube. Você já tava começando lá na TV Guarulhos, né? Isso, isso. E aí? Fala pra gente aí. Vai lá. É, então, o programa Meu Amigo Pet é, na verdade, o presidente da TV Guarulhos, que é o Fernando Mauro Treza. Eu já conhecia ele, eu tinha um projeto, já tinha me apresentado, né? Falei, olha, eu sou apresentadora, eu sou repórter, quando você precisar, enfim. Aí ele me chamou e falou, olha, eu tô, a princípio, ele falou que era um programa direcionado pra mulheres. Tipo estilo Mulheres da Gazeta. Ele queria que eu apresentasse um programa. E aí, só que já tinha na casa, né? Vários programas nesse segmento. E eu sempre tive vontade de apresentar um programa direcionado pros animais, pra conseguir juntar minhas duas paixões. que é a televisão, né? Trabalhar com comunicação, comunicadora, apresentadora, e também a minha paixão por animais, que eu sempre resgatei animais das ruas, isso desde pequena. Minha mãe ficava enlouquecida comigo, que aparecia no carro, na rua, pegava cachorro, já peguei cachorro em cemitério, ixi, olha, já achei que contasse a história. Então, eu sempre tive essa vontade de ter um programa direcionado aos animais, e eu acho que hoje em dia na TV falta isso. Nós temos alguns programas em rede aberta de televisão que tem quatro pets dentro dos programas. Mas não tem um programa exclusivo falando sobre animais. Não tem. Na época, o SBT tinha o programa TV Animal. Você lembra do Gugu? TV Animal. Aí depois também a Luísa Mel chegou a apresentar um programa também na rede TV. Mas depois disso, não fiquei me recebendo de nenhum programa. Na Band teve também um programa, tanto que teve a direção de um amigo meu, um grande amigo meu, que já falecido, o diretor Milton Neves, também apresentava algo sobre os pets, um programa mesmo, né? Era um programa de meia hora também, né? É, né? Eu não lembro. Foi um que participava que tem o programa lá? Como é que é o nome dele? Eu esqueci, agora me fugiu o nome daquele famoso que faz o programa acho que no plano no Internacional Planet, alguma coisa assim? Nossa, como é que é o nome dele? O Cabeludo. O Rasmussen? Isso, isso. Olha, fugiu o nome, gente. Não é? Richard Rasmussen. Richard Rasmussen. Isso, Richard. Não era com ele esse programa? Não. Esse daí não era com ele. Ele fez outras coisas independentes, né? O Rasmussen, né? que tanto que ele fez para a Discovery, né? E o Animal Planet também. Tem que, às vezes, eu vejo o programa dele, né? Sim, sim. Bom, então, aí voltando aqui, aí eu falei com ele, aí ele falou, olha, realmente, já teve um programa aqui na TV Guarulhos que chamava Guarupete, mas na época não deu certo, a apresentadora era meia estrelinha, não sei o quê. Aí ele falou, tá bom, vamos desenvolver o projeto. Aí tá. Aí fiquei lá bolando o nome, não sei o quê, porque, assim, ele me convidou, mas a TV Guarulhos é uma TV comunitária. Então, o que isso quer dizer? Você que tem que se virar para fazer a produção, entendeu? Então, eu sou a minha produção, eu que elaboro as pautas do programa, eu que tenho que ir atrás dos contados, eu que visito eventos na área PET, eu que faço pesquisa para saber o que está em evidência, a TV disponibiliza, faz o cenário do programa, abertura, transmite o programa, disponibiliza o espaço para você gravar, mas é você que vai gravar. Para fazer o programa. E aí eu fui atrás de tudo isso e me joguei, e fui. Falei, poxa vida, e agora, sozinha, será que eu consigo? Ai, Senhor, me dê, ai, meu Deus, me ajuda. Não tinha como pagar alguém para ser minha produção, né? É difícil, né? Você sabe, o pessoal às vezes vê tudo pronto, acha que é fácil, mas não é fácil, gente. É outra história, entendeu? Então, eu fui me jogueando. Você tem que correr atrás sozinho, também como você. É. Então, aí eu fui fazendo pesquisa, né, na área PET, essas coisas, eu comecei a entrar em contato com os convidados, e o pessoal foi indo, foi indo, e foi crescendo, e foi crescendo, aí depois de uma época, as pessoas entravam em contato comigo para querer participar do programa, aí foi quando eu vi que realmente estava tendo resultado. Falei, nossa, olha que legal, né? Falei, poxa, eu vi do pessoal que quer participar do programa, e cada fera, sabe, gente, assim, que primeiro apareceu no meu programa, aquela louca, né, no meu programa, e depois eu via na Record, fazendo palco de vídeo, na Record, e falou, tá vendo? Mas primeiro passou pelo meu amigo Pet, tá vendo? Então, muito legal isso, e eu tô falando, assim, na maior humildade, ouviu, Alê, porque é muito gratificante quando você luta, porque só Deus é que sabe das nossas lutas, só Deus. muitas pessoas aparecem pra criticar, pra colocar defeito, pra apontar o dedo, pra alfinetar que eu falo, né? Mas na hora que você tá ali ralando, batalhando, indo atrás, ninguém vê isso. Então, quando você vê que as pessoas assistem o seu programa, que as pessoas compartilham, que comentam, sabe? Que fazem sugestão de pauta, nossa, eu fico tão feliz, eu fico tão feliz. Porque é uma maneira também que eu encontrei de ajudar, como assim? Eu não posso ajudar financeiramente? Se eu pudesse, eu queria pegar tudo contra animal na rua, se eu tivesse condições, montar, ter um sítio grande, montar uma ONG, conseguir, mas não tem condições. A gente estruturava uma cidade, meu. É, porque são muitos animais, né? Infelizmente, é muita ajuda. Mas olha, não dá. Então, como que eu posso ajudar? Eu posso ajudar dando abertura para os protetores, dando abertura para as ONGs de proteção animal, ajudando a divulgar as fotos dos animais para adoção, ajudando a divulgar animais que foram perdidos, que foram sequestrados, animais achados, ajudando a divulgar projetos que incentivam as pessoas a cuidar da natureza e a cuidar dos maus tratos, ajudando, levando convidados também, como, por exemplo, o delegado Bruno Lima, né? Que agora ele é deputado, ele participou, na época que ele participou do programa, ele ainda não era deputado, né? Então, ele indo lá, falando sobre como que é difícil. Agora ficou um pouco mais difícil de falar com ele. É, agora... Já estou tentando algum tempo falar com ele. É, eu sei, eu sei disso. Agora está mais difícil mesmo, viu? Mas tudo bem, a gente continua tentando, uma hora a gente consegue, né? Então, na época eu consegui, aí levei ele lá no programa e ele até falou que ele vai, ele é na linha de frente, né? Ele faz, ele prende mesmo o pessoal que faz muito tráfico de animais silvestres também, que ele até mandou alguns vídeos pra mim que eu mostrei no programa, só que aí, infelizmente, as leis não são rígidas o suficiente, né, Alê? Porque o delegado vai lá e prende. Aí depois vai lá o juiz e solta, aí o cara tem que pagar o quê? Uma multinha básica, entendeu? Ou então cesta básica. O que que é isso? Entendeu? Tem as leis, então tem que aumentar a pena, tem que ser um preço, tem que mexer com o bolso do povo mesmo, porque só quando mexe com o bolso, é igual um negócio de rodízio, de multa que estão dando aí. Quando mexe no bolso, todo mundo deixa o carro em casa, não é? Então, maltratou o animal, espancou, abandonou, qualquer tipo de maus tratos, então paga, tem que pagar a multa e tem que dar cadeia, assim. Só que aí eles têm que fiscalizar e tem que aumentar essa pena, porque não adianta o delegado ir lá e prender e daqui a pouco o juiz ir lá e soltar, né? Então, o que que adianta isso? Então, eu sempre fiz questão de falar muito sobre isso também no programa, orientar as pessoas sobre a importância de cuidar, de proteger os animais, indicar o que que é maus tratos, o que não é maus tratos, uma outra pessoa também que foi lá no programa que é muito legal, você com certeza deve conhecer, o Fabiano Borges, que faz parte da Delegacia de Proteção Animal e Ambiental. Então, ele também faz um trabalho muito legal ajudando os animais também, viu? Na linha de frente, ele vai lá também para fiscalizar canil clandestino, que isso é, infelizmente, é uma prática, né? Que a gente vê, vira e mexe na televisão que estoura canil clandestino, adoidado por aí. Por isso que é importante, gente. Eu não sou contra uma pessoa ter um... O caso da Rinha em Mariporã foi uma das coisas mais graves que a gente observou, né? Não, e você viu que tinha até veterinário envolvido ali? É uma vergonha, porque tem tanto... É o caso que você disse, né? Muitos foram liberados, o juiz liberou todo mundo, depois prendeu um pouco mais da metade lá. A gente acabou nem sabendo mais sobre a... Não, aí não falaram mais nada sobre o assunto. Não falaram mais nada, é. Nada, nada. Bafaram o caso, devem ter soltado uma boa grana lá, enfim, não sei, né? Porque agora só falam da pandemia e do coronavírus, né? Então, tem muitas coisas que deixaram pra lá, né? Essa é a verdade, né? Então, acabaram esquecendo ou achando que... Outro problema que continuam. Que é propício, né? Ah, continuam. Lógico que continuam. Como sempre tiveram, né? Então, é muito difícil. A gente tinha que ter mais fiscalização. Então, a maneira que eu encontrei é de dar essa abertura, de ajudar, é a informação e dar esse espaço pra quem precisa. Porque tem que dar valor aos protetores. Eles fazem um trabalho é 24 horas dedicado aos animais. Pois é, aham. Se eles não têm espaço dentro da casa deles, porque pegaram tanto animal, estão precisando de ajuda, mas ele vê um animal que foi atropelado, que foi maltratado, ele não aguenta, porque tem um coração que não aguenta. Pegue e resgata esse animal. E aí, ele vem doente, precisa levar no veterinário, precisa castrar, precisa vacinar. Enfim, não é só alimentação, ração, não é só isso, gente. É o mínimo, né? Só pra sobreviver, mas tem que cuidar da saúde dele, até mesmo pra colocar ele pra adoção depois, tem que estar castrado. Por que a importância da castração? Pra não aumentar o número de animais abandonados nas ruas. É simples assim. E não tem mais esse mito de falar, ah não, mas se castrar o animal vai dar câncer. Ah, mas faz mal para o animal. Ah não, não, não. Deixar dar uma cria primeiro pra depois castrar gente, isso é mito. dá pra fazer castração até quando é a partir de seis meses. Sim. Entendeu? Tem algumas veterinárias que fazem também o serviço de castração, já acho que a partir dos quatro meses, que eu esqueci como é que é o nome que fala, é castração pediátrica, não é? Pediátrica. Pediátrica, né? É, que é quando é bem novinho, filhote, você já faz a castração e é super tranquilo. E não só você vai evitar que aumente o número de animais abandonados nas ruas, como também você vai cuidar da saúde desse animal. Nos machos você evita o câncer de próstata, nas fêmeas você evita o câncer de mama, de útero, o animal fica mais disposto, só tem benefícios a castração. Então eu sou a favor da castração, eu sou a favor da pessoa ter animal, adotar, se tiver canções. Eu vou até mostrar como eles ficam calmos, olha lá. Olha lá. Olha lá. Deixa eu pegar o meu aqui um pouquinho, o meu tá aqui do lado, peraí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Esse aqui é o Bernardo, olha. Esse é o Bernardo. Olha lá, Bernardo. Olha lá. Olha lá. A nossa Isis dormindo aqui calmamente. Assim a castração também, a calma, deixa tranquilo. Olha lá. Esse daqui é o meu mais velho. Olha, eu peguei ele e o meu cachorro já tá aqui falando aqui é ciumento o meu cachorro. Esse é o meu mais velho. Ele deve ter, acho que uns 14 anos, o Bernardo. Olha só. Né, bebê? Brincalhão. Mas corre, parece um bebê. Parece um bebê. É o mais danado, assim, é o mais brincalhão. Tem hora que ele tá mais tranquilinho, mas na hora que pega fogo também vou te falar, viu? E esse daqui é o meu. Na rua. Seva na rua. E castrou direitinho tudo isso que você fala, né? Esse cuidado é essencial, né, Ariane? Sim, não, tem que ter, gente. Tem que ter. Cuidar da saúde do animal é fundamental, né? Começar pela castração também, que realmente faz um bem danado pros animais, viu? Então, são várias, né, as coisas. A gente vê tanta coisa, né? Eu ia falar que toda hora eu vou falar e eu acabo esquecendo. A gente entra em outra coisa e eu acabo esquecendo. Eu tenho dois gatos vira-lata. Sempre tive vários animais na minha vida inteira, né? Na minha casa, o meu pai sempre foi muito fã de cachorro. Então, eu sempre tive cachorro, mas quem é a gateira lá em casa sou eu, né? Eu amo gato, eu amo cachorro também, mas eu amo, assim, gato, eu sempre tive a minha vida inteira também. Enfim, tive muitos animais, a maioria, acho que 99%, todos vira-lata. E eu tive uma gata de raça que eu ganhei e eu tô com um cachorro agora, que é o Enzo, que ele é um maltez. Ele é um maltez legítimo. Aí eu vou entrar na parte que eu vou te falar. Primeiro que, na minha opinião, todos os animais são iguais. Vira-lata, animal de raça. Pra mim, todos são iguais. Mesmo porque, hoje em dia, você vê também muito abandono de animal de raça. tem mostrado também com animais de raça. Totalmente, é. Animais que são usados como matriz em canil clandestino, que é o caso do meu animal, ele era usado como matriz de um canil clandestino. Olha só. Ele foi resgatado de uma protetora, ele veio todo doente, ele veio com uma doença muito difícil, os protetores que estiveram acompanhando aqui o programa sabem que é uma doença que é difícil, né? Uma infecção no intestino, que eles soltam nas fezes, uma gelatina, com sangue, enfim, e você faz um tratamento que é longo, você acha que estarou, aí volta de novo, enfim. Veio com diárdia, infecção de pele, que ele tem uma alergia até hoje, otite aguda, assim, fortíssima. Quando eu consegui curar tudo isso dele, depois de um ano que ele estava comigo, ele começou a ficar, assim, pálido, começou a nascer umas manchinhas na pelinha dele, que era todo branquinho, daqui a pouco eu pego ele aqui no vídeo pra mostrar. E começou a ficar parecendo fraquinho, não queria comer mais. E ele começou a sair umas manchas na pele dele, eu mandei a foto, tirei e mandei pra uma das veterinárias que tinham participado do programa, né? Eu falei, nossa, olha, o meu cachorro tá com essas manchas. Na hora, ela falou, Ariane, corre com ele pro veterinário, porque ele tá com a doença do carrapato. Olha só. Só de olhar a foto que eu mandei pra ela. Aí eu levei ele no veterinário, aí fiz o exame de sangue e ele tava com a doença do carrapato. Gente, eu aprendi muitas receitas caseiras com protetoras que me ensinaram, porque ele não queria comer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele ia morrer, ele não comia, ele não parava em pé, ele caía assim, se colocava ele em pé, ele caía. Então, eles me ensinaram a fazer umas papinhas com músculo, inhame, beterraba, os negócios meio caseiros que você vai batendo, né? E eu enfiava assim na boca dele, fechava e fazia ele engolir aquilo, na marra. E depois eu fui atrás de uma bolsa de sangue porque ele precisou fazer transfusão de sangue. Olha, depois que eu passei por essa experiência, eu quis falar, eu acho que eu abordei esse tema da importância de ser um doador de sangue, acho que umas três vezes no programa. Porque quando você precisa que você vê como que é precário, não tem estoque de bolsa de sangue, não tem. É difícil, é caro, exatamente porque não tem. Os gatinhos, então, coitado dos gatos, porque pra você ser um gato, ser um doador de sangue, ele precisa no mínimo ter de cinco a seis quilos, então tem que ser um gatão, entendeu? Sim, sim. Senão ele não pode ser doador. Os cães têm que ser acima de 20 quilos pra ser doador. e uma bolsa de sangue pode salvar até três vidas, né? Então, ajuda bastante. E eu vi o quanto que é importante, gente, de orientar, que a pessoa fala, poxa, mas como que é, né? Muita gente não sabia, mas cachorro doa pra cachorro? Sim, cachorro doa pra cachorro, e mesmo assim, você ainda tem que fazer o teste de compatibilidade pra saber exatamente como humano. E mesmo dando positivo, que eu não me esqueço nunca disso. Nossa, eu deixei o cachorro lá, aí o veterinário falou, olha, foi compatível, eu tive que comprar a bolsa de sangue separada, né? Em um outro laboratório, que lá não era no hospital veterinário, e falou, olha, fez o teste, foi compatível, mas você tem que assinar um termo de responsabilidade, porque mesmo sendo compatível, enquanto o seu cachorro estiver recebendo o sangue, ele pode ter uma parada cardíaca e vir à óbito. Então, olha isso, ainda corre o risco, ainda corre o risco, mas graças a Deus deu tudo certo, mas olha, eu não dormi, né? A gente não dorme. Sim, porque a gente pega amor, né? Quem gosta dos animais, a gente cria como filho, não adianta, não adianta, sabe? Entra na sua vida, assim, é um amor, eu falo, onde eu vou, eles estão atrás de mim. Meu marido fala, ah, lá vai seu chaveirinho atrás de você, olha o seu chaveirinho, tudo atrás de você, se for pra cama, vão os três atrás de mim, se vem pro sofá, vêm os três atrás de mim, se eu vou tomar banho, vai todos, os gatos ficam tudo em cima, sabe assim, do vaso sanitário, o outro lá, fica tudo me esperando. Com você ainda é fácil, aí que você tem três pequenininhos, três, né? Três, três, três são três, né? Não, é um só, eu falo três, e um cachorro, né? Três gatos, não, aí eu que tenho três goldens, que vai junto com a gente, então, ele é tão brincalhão, né? E todos adotados, abandonado, perdido, maus tratos, os três, os três. animal é animal, animal é animal, se é vira-latas, se é de raça, são animais, todos merecem, e o pessoal fala, tem cão de raça, não sei o que, pensa que comprou, né? Não, são adotados, isso que a Ariane falou agora, né? O problema acontece tanto com os vira-latas, quanto com de raça, né? Então, a gente passa por isso, deixa eu só, falar um negócio, meus animais são meus filhos, o amor deles é incondicional. Roberto Ferrari, mandar um abraço pra ele, o poeta do amor, Roberto Ferrari, né? Aqui o Jean Matos também, dando um oi. Oi, Jean! Esse é o papai do bicho, viu, Jean? Ai! É o papai do bicho. A Tereza Mota, que é a minha amiga também, cantora também, a Tereza Mota, o Marco Antônio Alvarenga, também poeta, amigo meu também, né? Todos aqui acompanhando a nossa entrevista aqui, e só pra vocês saberem, quem tá acompanhando, o Facebook demora um pouquinho pra atualizar, Ariane, mas aqui já deu, e esse número que tá aqui, já é um número mais ou menos uns 10, 15 minutos atrás, já passamos de 1.100 pessoas alcançadas, né? Olha, que legal! alcançadas, né? tá subindo aqui, depois o danado do Facebook, ele dá uma escorregada na gente de vez em quando, né? E depois, é disponível pro pessoal assistir depois também, né, Leica? Eu quero até compartilhar. Não, sim, sim, vai estar em todas as páginas minhas e também no canal do YouTube, que o link vai estar lá, né? É disponível aí pro pessoal compartilhar também no WhatsApp, né? No e-mail, pode compartilhar à vontade, né? Aqui no canal da TV Channel Network. É só pra dar informação aqui, o nome das pessoas que estão entrando, porque às vezes tem, vamos dizer assim, poucos comentários, mas as pessoas estão vendo e tem um grande número de alcance, de visualização e pessoas alcançadas, viu? É que o pessoal tem meio vergonha de aparecer, de colocar o nome, alguma coisa assim. Não, mas é porque, assim, por exemplo, eu assisti a sua entrevista com o Tamborini, né? Sim. Muito excelente a entrevista. E eu entrevistei ele também agora, nessa quarta-feira, né? Você entrevistou ele, foi sábado? Você fez? Foi na semana passada, é o final da semana, é. Foi, né? É, então, aí você fez primeiro e aí depois eu entrevistei ele ontem, quarta-feira, né? Lá no canal. Então, nossa, o pessoal fica ali. No Instagram, no Instagram, no meu amigo PetWebTV. E tem muitas perguntas, né? Eu até falei pra você, eu fiquei de depois fazer o teste aqui com você e demorou. Eu falei, eu li, desculpa, acabou dando quase duas horas de live com o Tamborini. Por quê, gente? Porque é muita dúvida, né? Ele é especialista em comportamento canino, então tem tantas dúvidas que dá pra marcar várias lives, né? Você tem que... Duas horas. Duas horas ainda é pouco, é pouco, foram pouco, entendeu? Porque acaba surgindo outras perguntas, e o pessoal quer saber, e participa, mas é muito legal, então, também ter essa interatividade, né? Ainda mais quando é um assunto que realmente as pessoas têm interesse, principalmente porque tá ali, quer saber, esclarecer as dúvidas do seu animalzinho, né? Tá precisando resolver o problema comportamental do seu animal. Então foi muito legal também, queria te dar os parabéns, viu, Alê? Você tá arrebentando aí na sua apresentações aí. O mascote Billy deu aqui, eu compartilhei, o Jean Matos, Jean Matos é... Jean Matos é o papai do Billy, do mascote Billy. Ah, sim, 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 é verdade, é verdade. Eu não falo, eu não falo. A gente sabe que eu não conto, que ele é o papai dele. E... Deixa eu ver quem mais? Aqui, abraços, abraços, Aliane. Muito bom ter passado pra gente as suas experiências, parabéns pela live. Beth Sagula, também é minha amiga Beth, aqui também que tá acompanhando. Obrigada, ó, beijo Beth, obrigada, viu, gratidão. É o mascote Billy, é, é. É? O Billy, danado esse Billy. Ah, na internet o Billy fala, você percebeu, né? É, eu sei. Aí ele fala, ó. É, então. Tem que falar, bebê. E, Ariane, a gente falando de, dessa coisa da ajuda, né, do poder, ajudar tudo, eu coloco, porque eu já recebi, eu, quando eu faço live pet, eu comento isso, é, que muitas pessoas pedem ajuda, é, não só pra você, ou pra mim, mas antes, às vezes, pedem ajuda pra determinadas pessoas que têm, entre aspas, um destaque maior na mídia, né, e eu não gosto de falar nomes, entendeu? E, e recebe um simples, é, não posso, ou nunca recebe uma resposta, e teve uma vez que uma pessoa pediu ajuda, pra uma determinada, pessoa aí da, da área pet, e a resposta, não sei se foi, diretamente da pessoa, ou assessorias, que, ah, não, não pegamos, não pegamos esse animal, porque, é, não pegamos animais com, com doença, ou com problema, que é uma coisa mais facilitada, você escolher, quem você vai ajudar, eu acho isso, uma coisa absolutamente errada, né, tanto humanos, quanto pets, entendeu? Então, a pessoa dá uma resposta dessa, e aí, a pessoa pediu ajuda pra mim, e, através de mim, conseguiu um tratamento, e cuidou do pet que deveria cuidar, entendeu? E a pessoa que tinha um destaque maior, uma possibilidade de mídia maior, simplesmente ignorou, dizendo que não pegava, porque estava com problema, que não sei o que, sabe? Então, eu não sei a sua opinião, respeito disso, desse estrelismo, desse estrelismo, que não leva a ajudar ninguém, né? O que você acha disso? É, ali, é, é difícil, né, porque a gente aqui falando, e vão falar, tá, tá, sei lá, né, é complicado a gente ter até que pensar pra falar, porque, olha, gente, infelizmente, tem muitas pessoas, realmente, que, que gostam mais é de aparecer do que fazer. Da Ibope aparece. Entendeu? Essa é a verdade. Ou então, que é só pôr o rostinho bonitinho ali, pra aparecer nas fotos e tudo mais, e, na verdade, tem uma outra equipe por trás, que é quem vai pra linha de frente, que vai pro fronte, entendeu? Que faz. Então, às vezes, recusa, porque acha que não vai dar tanta mídia, não vai da Ibope. Então, não tô, gente, eu não tô generalizando, tá? Tem, a maioria, graças a Deus, a maioria. A gente tá, tá realmente, é parando. mas, infelizmente, tem ainda uns gatos pingados nesse meio, que são assim, que eles querem mais aparecer, quer, de repente, ajudar a fazer alguma pauta, que acha que vai dar Ibope, que vai dar credibilidade na mídia, não sei o quê, porque condições que vai dar voto, então, eu ia chegar também nessa parte, porque época de campanha política, o que tem de candidato, que vira protetor de animal, é impressionante, né? Nossa, gente, é impressionante como tem candidato. Ah, eu sou protetor de animal, ah, eu vou ajudar um guital, fiz trabalho aqui e ali. Então, você tem conhecido histórico dessa pessoa, muito antes dela pensar em ser candidata a alguma coisa na vida, entendeu? Pra ver se realmente ela gosta de verdade, porque eu acho um absurdo a pessoa querer usar, né, do amor dos animais, do amor dos protetores, as pessoas que realmente estão na linha de frente ajudando, pra ganhar voto. Eu acho um absurdo. Eu vou falar um caso que aconteceu comigo, porque não preciso falar o nome, não me interessa falar o nome mais. E a pessoa veio, inclusive veio aqui, fazer gravação, tudo, e porque estava sendo candidato a vereador, tudo não sei o quê lá, eu faço isso, faço aquilo, luto por hospital não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, tá? No fim, outras pessoas foram descobrindo, e também me passaram isso, que a pessoa, inclusive, não tinha nem animais. Adotados. Entendeu? Acho que tinha um gato, e olha lá, e que não queria saber, assim, de ter um envolvimento maior, mas queria aparecer, dizendo que estava lutando por hospitais veterinários, que estava lutando por isso, por aquilo. Entendeu? Eu não preciso falar nome, não me interessa, já apaguei do relacionamento, e acontece isso. E também, teve um caso, que eu passei, com minha esposa, a Maria Vieira de Souza também, mandando um oi aí, grande curadora. Oi, Maria Vieira. Curadora de artes, também. É um caso também, que, eu falei da Maria Vieira, esqueci o caso. Você estava falando de um vereador, um caso de um vereador, que você também entrevistou. assim, e também, nós, pessoalmente, passamos um grande problema, com um protetor, tá? Com protetora. Protetora. Eu vou falar que é protetora, já para definir que é protetora. Que é mulher. Já tem a dica, né, Helena? Não, porque nós fizemos uma adoção, e a pessoa não havia avisado o dono, o ex-dono do cachorro, que estava internado, de que ela estava cuidando, que já estava destinando para adoções, tudo, e que tinha adotado o cachorro. Mas o cachorro tinha dono? Tinha um dono, que não teria condições, mais de ficar com o cachorro, porque o dono estava internado também, aquela coisa toda, né? E nós adotamos esse cão, e simplesmente, depois de dois ou três dias, ela pediu o cão de volta. Dizendo que o cão tinha problema, que tinha que tratar do problema dele, né? Que o cão realmente não estava bom, e nós falamos, isso é uma experiência própria, nossa, pessoal, isso que eu estou passando para você. Você que adotou, você que adotou. Nós adotamos, nós adotamos. Nós aceitamos que o cão, se fosse, né, com ela, devido à possibilidade do tratamento que ela já estava encaminhando, que não sei o que, não sei o que lá, né? Aceitamos isso. Só que, aí, depois, além do próprio problema que o cão já tinha, que nós ficamos, inclusive, sem receber nenhuma notícia a mais desse pet, não tivemos mais retorno nenhum, absolutamente nenhum, sobre isso, a pessoa se recusou a devolvê-lo a nós, e disse que tinha devolvido ao dono porque era amigo dela. Porque o dono saiu do hospital, que ficou muito triste, que não sei o que, e devolveu para o dono. Nossa, ali, então será que ela não quis dar o animal sem o consentimento do dono? É o que parece, né? Então, atos completamente errados. Deu sem o consentimento, e tirou já adotado e adaptado em dois, três dias na casa. Nossa. Né? Então, inclusive, é uma pessoa que tem um um grande um grande alcance como protetor animal. Se eu fosse falar alguma coisa utilizando a alegria de pet, né? Queimaria, com certeza. mas por que eu não fiz isso? Em decorrência de todos os outros animais que já foram adotados através dela, de todos os animais que já foram tratados através dela. Agora, uma atitude para favorecer um amigo e prejudicar uma outra família que já estava adaptada, inclusive o cão adaptado, que se adaptou muito bem, eu estou claramente colocando isso no ar aqui com você. Agora, uma atitude dessa, tem jeito ou não tem jeito, Ariane? É complicado, né, Alê? Porque eu acho que ela não teve responsabilidade em ambas as partes, tanto com a sua família que teve, que adotou, que pegou amor pelo animal, entendeu? Você adota, você adota um filho. É muito difícil depois a pessoa vir e falar não, quero de volta. Como assim quero de volta? Entendeu? Então, ela não foi nem legal com você e também não foi legal com essa pessoa que ela diz ser amigo. E com certeza, vai ver que a pessoa estava hospitalizada, de repente era só ele o animal, não tinha quem cuidar, se ela, sei lá, se achou que o cara não ia sair do hospital, não sei o que foi que passou pela cabeça dela, ela tomou a atitude de colocar o animal dele para adoção e com certeza isso foi seu consentimento dele. Isso com certeza, imagina? Você acha que o cara, ah, não, pode dar, não, quero de volta. Aí se ele realmente tivesse dado autorização para ela de colocar o animal para adoção, aí ela, como uma protetora séria, ela ia falar, não, peraí, você já, você assinou um termo aqui comigo, que você estava disponibilizando o seu animal para adoção, ele foi adotado, ele está numa família que vai cuidar dele, que ama, já pegou amor por ele, então agora não tem como voltar atrás, então você que adote outro. Mas com certeza não foi isso que aconteceu. Se ela pediu o animal para você de volta, é porque ela também enganou a ele, entendeu? Então ela não foi legal nem com você e nem com a pessoa, então isso não se faz, né? Eu queria tomar uma atitude maior, foi o que eu disse, para não prejudicar outros animais do passado que já foram adotados e outros possivelmente que seriam adotados que estavam sendo adotados por outras pessoas, né? Porque isso aí queimaria completamente a protetora diante de muitas pessoas, porque o alcance que a gente tem com a alegria de pet, eu não vou usar o alcance da alegria de pet para fazer o mal. Pelo contrário. Claro que não. Claro que não. O alcance que eu tenho para fazer o bem, né? Sim. Então... Esse é o propósito do grupo, esse é o propósito do programa, entendeu? De você ajudar os animais, ajudar as pessoas que querem receber orientação sobre cuidados com a saúde, bem-estar do animal, então aqui a intenção é ajudar e não prejudicar ninguém. Porém, eu acredito, Alê, que é igual você falou, você não vai falar porque a pessoa também, ela não faz só o mal, foi esse caso com você, com certeza, já devem ter acontecido alguns episódios parecidos com outras pessoas, mas talvez seja uma minoria, vai ver que a grande maioria dos trabalhos que ela faz é para beneficiar os animais, ajuda famílias e ajuda animais. Então, a gente deixa rolar, porque eu acredito também que as pessoas que vão agir de má fé, uma hora a casa cai. uma hora ela mesmo vai lá e puxa o tapete dela. Porque não é a nossa índole fazer isso, a nossa índole não é essa. É, por isso que nós não tomamos nenhuma atitude mais radical com relação a isso, porque já houveram outros casos para o bem, você entendeu? Então, seria prejudicar a imagem, inclusive, de cães e pets no geral que estão sendo tratados e acompanhados por essa pessoa que dá o suporte e tudo, mas foi uma atitude infeliz, infeliz e isso aí serve de atenção, eu falo isso publicamente, serve de atenção para que todos os protetores sejam corretos, sejam leais tanto de quem foi tirado o pet quanto a quem é doado o pet, né? Com certeza. Se faça um negócio correto, né? Para aliviar um pouco esse papo aqui, dá licença, vou ali no hidrante, já volto, o mascote Billy. Ai, Billy. Vamos lá, vamos lá. A gente desabafa aqui, né, Ariane? A gente tem que falar esses casos, né? E porque também a nossa função também como apresentador e, lógico, direcionando um programa pet é orientar as pessoas e também é fazer as denúncias, né, gente? Então, fiscalizar principalmente, tem que fiscalizar tanto, por exemplo, quando eu falo de fiscalização é tanto dos protetores, das ONGs, porque, infelizmente, como a gente estava falando na área de política que tem muito oportunista se aproveitando, também tem pessoas que se fingem, são os falsos protetores, né? Que querem arrecadar dinheiro, que fazem a rifa e que, na verdade, não é para ajudar animal nenhum, pessoa nenhuma, só que, infelizmente, gente, é tão triste falar isso, mas é que existe, sabe? Então, a gente tem que fiscalizar. Então, se você quer fazer o bem, a gente tem que acabar... Olha ele. Olha o meu periquito, estão vendo? Eu vi, eu vi. Aqui, eu uso o lápis aqui dentro do meu periquito. Então, olha, a gente tem que ficar no pé mesmo porque acaba atrapalhando o trabalho de protetores que são sérios. Sim, sim. Entendeu? Pessoas é igual veterinário. Lembra que você estava falando daquele caso lá, da rinha que teve, que tinha até veterinário no caso que não falaram mais? Então, imagina, tem um veterinário lá no meio participando disso. Ele está envergonhando a classe dele de profissionais porque tem tantos veterinários que são assim, que vão para frente, que trabalham nos seus consultórios, que ajudam os protetores, ONGs de proteção animal, que vão ajudar como voluntários em resgate de animais, que fazem um trabalho por amor, um trabalho sério. Aí me chega um cidadão que é formado em veterinária e me participa de um negócio desse. Pois é. Então, infelizmente, a gente tem que sim fiscalizar, porque tem muitos oportunistas em todas as áreas. Em todas as áreas. Tem que ficar de olho. Esse é um caso que eu te passei, estou passando ao público aqui. Eu não comentei isso. Eu estou comentando a primeira vez. Isso aconteceu com a gente já faz mais de um ano. Mais de um ano. Nunca mais tivemos retorno sobre como foi o estado dele. Simplesmente ignorou, disse que não responderia mais. entendeu? E acabou. Bloqueou, ignorou. Teve caso também de protetora que vieram... Para se fazer acusação aqui nas páginas, essas denúncias, tem que se ter prova. Eu não posso falar nome das pessoas, eu não posso colocar nome se a gente não tem prova, não tem uma coisa certa, como é um trabalho como o delegado Bruno faz, como outros fazem. Que eles vão lá, comprovam a situação e colocam e denunciam. Teve protetora que foi acusada, inclusive, por exemplo, de pegar cães e pegou cão para cuidar, assim, não sei como lar temporário, coisa assim, e simplesmente abriu o portão para tal cão fugir. Porque não estava dando conta de cuidar do cachorro, porque o cachorro estava dando muito trabalho, alguma coisa. E falar para o dono simplesmente assim, aí ele fugiu. Eu ouvi isso, Ariane. Eu ouvi isso, Ariane. Então, é um negócio inacreditável a falta de responsabilidade de muitas pessoas. Meus amigos protetores que nos seguem. Segue a Ariane e o meu amigo Pet. Segue a alegria de Pet. Não estamos generalizando. Não, jamais. Isso, é o que a gente falou. Estamos falando de casos pontuais que acontecem pela falta de responsabilidade e saber ser correto no que fazem. Então, exigimos, sim, a responsabilidade tanto de autoridades quanto da proteção animal, quanto de quem tem o interesse de falar em nome da proteção animal. Nós estamos aqui, eu não vou ser candidato a nada, a Ariane também não vai ser candidato a nada. Não, eu não tenho dom para isso, não. Meu Deus do céu, não. Só se for para ser apresentadora de algum telejornal grande, só. Mas tirando isso, tirando isso, nós estamos aqui para defender a causa, defender vocês, protetores, né? Defender vocês que amam os animais, defender os profissionais que cuidam dos animais, como os veterinários, as pessoas que cuidam, os adestradores. Sim, é todo o segmento pet, né? Os profissionais da área pet. Todo o segmento pet, né? Então, aqui, o mundo pet, o mundo pet é gigantesco, né? Então, nós temos realmente que defendê-lo e agir de forma correta. Não ter personagens, essas personagens que fazem esses atos absurdos, que afetam, inclusive, sem se importar com a família que adotou, com a família que perdeu o cão, com a família que o outro cão fugiu. Meu, é um absurdo isso. É. É, você tá lidando com vidas, né? Em primeiro lugar, você tá... É um animal de estimação, é um cachorro, é um gato, que seja, ele tem vida, tem sentimentos, ele já sofre esse trauma por ser abandonado. Dá uma dose, às vezes você vê vídeos assim, até casos reais mesmo, a gente que sempre tá também acompanhando, visitando, às vezes, algumas ONGs, acredito que você também visita bastante, né? Sim, sim. ONG, enfim, os protetores. Então, a gente vê casos de animais que foram abandonados, aí depois vai uma família lá e adota. Aí daqui a pouco, de repente, pegou um cachorrinho, fez xixi no lugar errado, não teve paciência, porque, gente, o animal, ele tem que se adaptar, é igual uma criança, você tem que educar o animal. Ele tá entrando numa casa diferente, ele já tem alguns traumas que ele vivenciou, que ele passou na vida dele, ele vai ter medo. Então, até ele se adaptar à nova casa, ao lugar que ele tá, vai demorar um certo tempo, né? E você tem que ter paciência. Tem que ter paciência igual se fosse educar um filho, é a mesma coisa, mas tem gente que não tem, aí devolve o animal de novo. Então, quer dizer, ele foi adotado, aí depois devolveram o animal. Isso ainda é o de menos, né, Alê? Quando ainda a pessoa tem a responsabilidade de devolver o animal pra ONG, é melhor, porque senão tem muitos que ainda acabam soltando na rua, como foi o caso que você falou. A protetora. Imagina. Protetora, hein? Por isso... Então, olha isso. Não é uma pessoa que adotou uma família, entendeu? Foi uma protetora que fez isso porque achou que não ia dar conta e soltou o cachorro. Olha, que absurdo, gente. E não foi um, foram outros também. Então, começou a ter reclamação muito disso com essa protetora. Né? Você vê. É, é muito triste isso, né? Por isso que as ONGs, elas estão tomando todas as precauções hoje em dia. Quando você vai adotar um animal, você tem que responder um questionário. Aí você fala, poxa, mas pra que precisa desse questionário? Porque imagina o trabalho que elas tiveram, né? Ir lá, resgatar o animal, levar pra cuidar, castrar, alimentar, deixar esse animal bom porque jamais elas vão colocar um animal pra adoção, um animal debilitado, um animal que tá doente e sem castração. Elas nunca vão fazer isso. Então, elas vão querer ter a certeza que esse animal vai ser entregue pra pessoa que está adotando com uma saúde em dia. Bem cuidado. Então, ela quer o quê? O mínimo é você prosseguir com esse atendimento, com esse carinho, com esse amor e cuidar da saúde desse animal com responsabilidade. Então, por isso que elas têm aquele questionário que você tem que responder tudo ali e elas ficam com o contato da pessoa pra depois fiscalizar ainda, pra ver como é que tá o andamento. Já pra evitar isso, de abandonar. É, pois é. A gente fala, tem um técnico de futebol de antigamente que falava, é uma faca de dois legumes, né? Não, é uma faca de dois gumes. É. Quem é corintiano aí sabe, né? Eu não sou corintiano, mas sei. Meu marido é, corintiano roxo. Não, é o Vicente Matheus. Vicente Matheus. A Beth Sagula colocou aqui, a Lê, sou do interior e eu juntei uma certa ONG aí em São Paulo e quando pedi prestação de contas, me ignoraram, me ignoraram. Comente para que tenham cuidado quando forem ajudar. Eu tenho todos os extratos e o nome da pessoa. Olha que foi um valor que meci a prestação de contas. Olha, tá vendo? É outra situação que... São dois lados, é isso que eu tô falando. Os dois lados. Não, lógico, a pessoa quer ajudar. Como que é o nome da moça que deixou o depoimento? A Beth Sagula. A Beth. Então, a Beth teve o coração, a generosidade, teve toda a boa intenção de querer ajudar. O mínimo que você merece, né, é uma resposta dessa ONG, que eles te apresentem ali como é que foi utilizado, quais foram os recursos que eles investiram, se foi na castração, se foi na alimentação, se cuidou da saúde de algum animal, se adquiriu, de repente, cobertor, enfim, acessório para os animais. É o mínimo, gente. Porque você tá ajudando, mas você quer ter a certeza de que esse dinheiro realmente tá sendo encaminhado para ajudar os animais. Por isso que você tem que sempre pesquisar o histórico das ONGs também. Aí que entra a parte que eu te falei dos oportunistas, que se aproveitam também, né, falsos protetores, falsas ONGs, que graças a Deus são minoria, viu, Ale? Porque, olha, na minha experiência de cinco anos de programa, eu já recebi ONGs assim, posso te falar de vários lugares, não só daqui de São Paulo, já vieram pessoal também do Sul, do Nordeste, do interior de São Paulo, muitos vieram também já participar do programa, e eu acompanho de perto e são realmente ONGs que fazem um trabalho muito sério, muito sério. A gente se torna criativo, Oriana. Claro, claro, não vou levar qualquer pessoa também, né, para o programa, eu também estudo histórico dessa pessoa. Tem até aqui, a Iliette Brunholli, que é do Projeto Céu, né, estou te assistindo, parabéns, saudades de você. Eu sempre ajudei aí, o Projeto Céu é um projeto que é uma ONG da Iliette, importantíssima, que já está há aproximadamente 12 a 13 anos fazendo as feiras na Pets, na Pets Marginal aqui em São Paulo, 12 a 13 anos, com mais... Qual foi o nome da ONG dela? É, Projeto Céu. Ah, eu acho que ela faz lá naquele Pets da Ponte da Vila Guilherme? Pets Marginal, isso, Marginal CQ. Eu acho que eu já vi, já, eu acho que eu já visitei o evento dela. A Iliette é uma grande amiga, uma das pessoas que eu falei agora, a gente se torna seletivo. Então, determinados lugares, determinadas pessoas, protetores, no caso da causa animal, a gente se torna seletivo com várias coisas na vida, né? Infelizmente, a gente fica assim hoje em dia. É, às vezes a gente dá umas cabeçadas, mas servem para amadurecer, né? A gente aprende, né? A vida ensina. Ela tem um trabalho sério aí no Projeto Céu, tanto que o Leonel a conhece, porque o Leonel, o estudo do Leonel Falcón é na Pets Marginal, e o Leonel também tem um contato muito grande com a Iliette. Então, a Iliette e o Brunhole que estão nos acompanhando aí do Projeto Céu. Então, são ONGs e instituições sérias que merecem a nossa atenção. No caso que a Beth colocou, disso aí, não, precisaria dar um retorno, ver como que foi usado, como que não foi, deu certo, não deu certo. É importante a ONG também retornar, né? Também retornar. Claro, com certeza. Eu acho que é o mínimo de respeito. Isso tudo vai provar que a ONG é séria, entendeu? Você, porque quem está fazendo um trabalho honesto não tem nada a esconder, muito pelo contrário. Ela tem, ela quer mostrar mesmo, olha, realmente o seu dinheiro, quando a pessoa é honesta, realmente está usando todo o dinheiro que consegue arrecadar, porque já é difícil, gente, conseguir doação. É difícil. Então, quando você consegue uma doação de uma pessoa que está disposta a ajudar, então o mínimo é você ter, mostrar as contas, né? A gente fala assim, mostrar as contas o quê? Mostrar como que está sendo investido o dinheiro dessa pessoa, né? E mostrar para as outras pessoas. Eu acho que está sempre isso muito em aberto para todo mundo. Esse é o papel de uma ONG que exerce o seu trabalho ali verdadeiramente, com pessoas que são realmente do bem e que estão com a intenção única de ajudar os animais. Olha lá, essa ONG continua na ativa, disse a Beth. Não precisa me falar o que é, tem que colocar aqui no ar, mas é uma questão... Eu imagino, Beth. Eu imagino. Tem muitas ONGs, né? Que infelizmente... Mas aí você já sabe como que é, né? O boca em boca você comenta com outra pessoa e aquilo que eu falei, né? Pessoas que de repente não sei se é o caso, né? Nem conheço, nem sei qual ONG você está falando. Mas enfim, quem age de má fé, uma hora a casa cai, é o que eu falei para o Alê, né? Não é possível, gente. Não é possível. Uma hora ela vai ali, ela mesmo puxar o tapete dela, porque a gente procura até sempre tentar fazer um trabalho honesto ali, ajudando da melhor forma possível. Igual a gente abre as portas, né, Alê? Tanto a gente está falando muito de ONG, de proteção animal, mas a função também do programa, quando ele é relacionado aos animais, é você levar informação, recebendo veterinários, que vão falar sobre doenças e tratamentos, recebendo profissionais que exercem funções diversificadas nessa área pet, que são os fotógrafos, igual nós vamos entrevistar o Leonel, que é um grande fotógrafo, os adestradores, ele é um mestre, ele é um arraso, ele é. Ele é de best, o Leonel. Enfim, são vários os profissionais, e todos eles também fazem o seu trabalho com amor, aquele negócio. Olha, procura conhecer o trabalho dele, o histórico, de repente, depoimento de alguém que, se você tiver a oportunidade de conseguir esse depoimento de alguém que já teve o serviço, prestado por esse profissional do segmento, para você saber que realmente você está entregando o seu animal de estimação em boas mãos com uma pessoa que realmente vai fazer o seu trabalho com amor, com profissionalismo, e não vai se aproveitar dessa situação, das pessoas que gostam de animais. Isso para todas as áreas. A gente, aproveitando, falando de pessoas que fazem o bem, mandar um beijo para a Marlene, da AADC, Amigos Animais, Dançam e Cantam. Marlene Dantas, linda! No qual eu sou embaixador da AADC, né? Os animais cantam e dançam. Amigos dos animais dançam e cantam, né? Dançam e cantam, né? A Ariane já foi madrinha lá no evento, e a gente também foi padrinho do evento, e o trabalho da Marlene com a AADC é fora de sede, porque sempre faz eventos, faz arrecadações, geralmente mais em espécie, que é as rações mesmo, né? Para ajudar determinados protetores que as pessoas indicam, que nós indicamos pessoalmente. O último que foi feito arrecadou mais de 200 quilos, foi fora de série a arrecadação. E pessoas, como a Marlene, da AADC, são pessoas sérias que fazem um trabalho sério, simples, sério e bem feito, né? Isso é uma coisa que vale muito. Honesto, né? Ela faz um trabalho tão legal, gente, ela consegue misturar arte, né? São os bailarinos, os dançarinos, são todos voluntários que vão lá e fazem apresentações lindíssimas. E aí você vai lá assistir um espetáculo, porque são artistas maravilhosos, e você colabora, levando a ração para ajudar. Ela sempre está ajudando protetores diferentes, igual o Alê falou, que geralmente são indicados, protetores que sabem. Se quiser acompanhar, tem duas coberturas na íntegra aí no canal do YouTube da TV Channel Network. Pode procurar lá a ADC, né? E tem também a nossa participação com o padrinho, tudo. A da Ariane, não sei se na época, acho que eu gravei. Gravei na época também. A gente tem a foto que a gente fez. Tem a foto, acho, né? É, no dia, tudo, né? E trabalhos assim, sérios, que são importantes, a gente tem que realmente estar divulgando, aproveitar o nosso espaço, a força que a gente tem. A Ariane tem a força dela com a TV Guarulhos, com o trabalho dela, que aliás, agora você mudou, você incluiu o Web TV no final. É, eu vou explicar o porquê. no estúdio, né? Sim. Olha, eu acredito que agora a tendência, aliás, não só agora, né? Já estava muito forte essa tendência de TV Web, Web TV. Por quê? Porque é acessível para todo mundo. Você acessa do seu computador em casa, você acessa do seu celular, você indo para o trabalho. É o Web TV, é isso mesmo. Sim, exatamente, né? Então, e agora, nessa época de isolamento, as pessoas estão ficando mais online ainda. Então, muitas pessoas estão tendo que se reinventar. Empresários que trabalham, falam, poxa vida, como é que eu vou me virar se meu comércio tem que ficar fechado? Está em quarentena, eu estou obrigada a ficar de portas fechadas, mas o meu estoque de comida em casa está zerando, está acabando. E aí? Minha conta de luz e água está chegando. Quer dizer, a gente não pode trabalhar, não pode abrir os comércios, mas só que as contas não param de chegar. Tem dúvida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se reinventar, você tem que entrar nessa nova tecnologia online. E eu acredito, Ale, que isso vai permanecer. Eu espero que tudo isso, essa parte de pandemia, que se descubra logo uma vacina para o coronavírus, para essa Covid-19, porque eu acho que só assim que a gente vai sair dessa quarentena, porque toda hora está prorrogando, 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 fala de pico, de pico, gente, pico é sempre, né? É, pois é. Eu vejo que esse ano, por exemplo, para as nossas crianças, igual meu filho que está no quinto ano, ele está fazendo aula online, a professora dele montou um grupo no WhatsApp, está mandando exercícios para ele, eu estou ajudando, eu virei professora também, né? Enfim. Mas eu acredito que esse ano para ele já foi perdido, não tem mais como voltar. Não tem esse ano, não volta mais. Não tem. E eu acredito que não só para a escola, para eles, acho que para o comércio, para tudo, infelizmente, porque não tem como, gente. Então, você tem que tentar se virar online. Então, a tendência agora da informação via internet, por isso que eu coloquei meu amigo PetWebTV, porque eu quero migrar e permanecer nessa área online. Está aqui, está aqui embaixo, meu amigo PetWebTV. Eu quero permanecer nessa era online. e eu vou, né, tanto no Instagram, que eu estou fazendo as lives, eu quero começar a fazer agora também, igual meu amigo Ale, que está me ensinando muito, me dando várias dicas aqui, para eu conseguir começar a fazer essas lives, igual ele faz aqui no Facebook, que depois dá para compartilhar também no YouTube. Por quê? Porque aí, de repente, por exemplo, você vai lá no Visitar Uma ONG, vai mostrar o trabalho de um protetor, vai num evento Pet, já faz ali da hora, na hora, gente, a transmissão. Já tem a participação da galera, o pessoal que está assistindo. Então, olha a facilidade. Não tem que esperar depois, né? Não, não tem. Eu, pelo menos eu, que sou a minha própria produção, o Ale sabe que ele também faz o trabalho, seu filho ainda vai com você, em alguns, né? Vai em todos. É, então, o meu filho, ele... O meu filho, o Alan, que grava comigo, tudo me acompanha. ele ainda consegue te dar esse apoio. Eu não tenho em gravar, porque meu filho ainda não entende disso, e ele, às vezes, está em fase escolar, agora tem em casa, né? Mas nem todos os eventos... Mas continuem, estou online. Eu estou online, eu não tenho, eu sozinha. Então, como é que eu vou levar alguém comigo para filmar, para fazer para mim, para editar? Não tem como, gente. Então, eu quero investir, sim, nessa tecnologia online. Igual você falou, o trabalho da Marlene é um trabalho que é simples, não tem... A gente não usa muito investimento de cenário, de não sei o que. Não, gente. É natural, é a vida real, a vida como ela é. Eu quero fazer dessa forma. Aliás, a ADC, a Marlene criou, sabe o quê? Eles fazem as danças, tudo, né? Fizeram uma arrecadação para as pessoas, os artistas que quiserem se inscrever, pagam R$10,00 para fazer a sua gravação online, e com R$10,00 irão ajudar uma protetora específica. Olha, que legal, também. E o poder estará ajudando com R$10,00 para ir destinado já a uma protetora, e mandarão um vídeo para participar do concurso. E todo mundo, esses vídeos serão colocados online para votação, e vai ter uma premiação simbólica, né? Mas há arrecadação destinada para uma protetora específica. Quer dizer, continua ajudando. Continua ajudando, e todo mundo participa, né? Porque é muito legal, gente. É uma maneira, também tem muitos artistas aí que às vezes não tem oportunidade de mostrar o seu trabalho, então você consegue mostrar o seu trabalho e fazer o bem ainda ao próximo, no caso as protetoras e os animais. Olha que legal. Então, eu quero, eu acho que é super legal isso mesmo, viu, Alê? O simples, o natural, eu acho que é o que passa mais credibilidade. É a verdade. É o caminho, né? É o caminho. É o caminho. E eu quero, sim, permanecer na web, independente de pandemia, isolamento, mas eu vou permanecer na web. Enquanto você aí comigo. Não, não, isso. E outra coisa, eu acho que para quem produz conteúdo, tudo, é mais em conta. Mais em conta também. Você economiza muito. Você usa o trâmite, o transporte do sinal online, mas você não precisa estar com custos de grandes produções, de um monte de coisa, assim, né? É, ainda bem, né? Graças a Deus, porque se fosse depender de cursos para grandes produções, eu estava perdida, viu? E aí, a gente continuando a falar do mundo pet, você pensa, menina, já estamos quase uma hora e quarenta de live. Nossa, é mesmo, né? Uma hora e quarenta de live. Daqui a pouco, a Ariane vai ter que fazer a janta. Nossa, é, eu vou mesmo, gente. Olha, não, eu posso falar, eu gosto de cozinhar, eu adoro. Eu não gosto muito de limpar a casa. Ai, limpar a casa eu não gosto muito, não, mas tem que fazer, né? Eu faço. Mas cozinhar eu gosto, eu acho, alivia o estresse, assim. Quando eu estou empolgada, então, eu gosto de inventar uns pratos diferentes, eu gosto bastante. Não, tá certo. Eu faço a janta, todo dia. Tem que aproveitar. O garidão chega morrendo de fome, tem que estar com a janta pronta, tadinho. É, com certeza. Olha, o mascote Billy, olha! Ô, Billy, qualquer dia eu faço pudim, mas aí tem que esperar passar a pandemia para você vir aqui comer o pudim, viu? Olha! Não pode, né? Não pode visitar. Quem acompanha a nossa televisão, as nossas transmissões online, tem visto, inclusive, já fizemos receita online, né? Quero mandar um beijo à minha amiga Sandrinha, Sandrinha na cozinha, à Sandra Andreotti, grande chefe de cozinha, que já fez aqui um camarão na moranga ao vivo, ao vivo, para todos os telespectadores. Nossa, faz tempo, hein, que eu não como camarão na moranga, hein? Então, assista, assista no nosso canal. Ah, não, vai ficar me dando água na boca para fazer camarão na moranga. Assista no nosso canal da TV Channel Network, Sandrinha na cozinha, com camarão na moranga. Que delícia! Foi uma live, uma live feita aí. Em breve, ela vai fazer uma outra aí, fazendo um doce. Então, ó. Olha! Eu fiz uma vez, Ale, uma receita na TV, na época que eu trabalhava lá na Rede Família, aí teve, eu já estava barrigodona também, viu? Olha, tudo isso junto, né? Estava barriguda? Estava de gestação. É, de grave. Não, de grave. Não, eu trabalhei lá também, quando eu peguei o final, foi no outro programa. Não, foi um dos programas, eu só lembro que eu estava gestante, porque eu tenho as fotos desse dia, e eu estava bem barrigudinha, acho que eu devia estar com sete, sei oito meses. Aí eu fiz uma receita lá, eu fiz um gelado de outono. Olha, bom, hein? Um gelado, uma sobremesa. Você falou de sobremesa, né? Um gelado de outono gostoso, que vai com umas frutas, assim, da estação. Foi bem legal, menino. Mas, assim, televisão, cozinhar na televisão é show, né? Porque você já deixa tudo picadinho, nos potinhos, tudo separadinho. Ela deixou. Ela deixou. que é o programa de bem com a vida, que a Sandria faz as receitas lá. E como não está havendo gravação, nesse caso aí, ela parou. Mas ela fez tudo no estilo, como ela faz na Rede Gosta. É, isso aí. Uma moranga já cortada. É, então, porque senão demora muito tempo, né? Se for mostrado, então a gente deixa tudo no esqueminha, ali nos potinhos bonitinhos, mas foi legal, viu? Gostei da experiência, foi show. Mas não sou nenhuma mestre cuca, gente. Eu faço arroz, feijão tradicional, sabe? Essas coisas assim, não invento muito ainda. Camarona, moranga, por exemplo, eu nunca fiz, eu vou até assistir, para ver se eu aprendo. Eu quero te perguntar uma coisa, você viu, você deve estar sabendo, né? A respeito do negócio seríssimo, de uma votação aí, que queria voltar a possibilidade de se fazer eutanásia para animais resgatados. Você viu isso daí? É, eu vi alguma coisa. A PGR, né? A PGR é liberal, alguma coisa assim, e foi feita uma liminar, não se liberou, o Gilmar Mendes não liberou, e não sei, agora que parece que vai haver uma liberação de novo aí de alguma coisa, uma tentativa de liberar. Isso é um absurdo, né? Então, a gente tem que ficar de olho, porque agora, como as mídias estão só falando de Covid, 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 eles aproveitam para ali, bem quietinho, entendeu? Conseguir liberar essas votações aí, que nós não somos a favor. Imagina, gente, não, eu falo nós, assim, a minha opinião, tá, gente? Eu não consigo imaginar, assim, levar um animal à eutanásia. Eu acho que hoje em dia tem tantos tratamentos complementares para ajudar vários tipos de doença, que não há necessidade de você achar que a única possibilidade é ali levar, assassinar o animal, né? Porque é um assassinato, é um assassinato, né, gente? Então, não existe. Na minha cabeça, eu não consigo entender como que alguém tem a possibilidade de querer levar a votação ainda uma coisa dessa. Sabe? Não dá. As pessoas, graças a Deus, tem muitas pessoas que estão indo para a linha de frente para proteger os animais, porque antigamente não tinha essa força que tem hoje. Apesar da fiscalização e da penalidade ser muito precária, não ser eficaz, mas tem muitas pessoas que ainda vão, vão para denunciar, vão para a linha de frente, fazem passeata, vão atrás, protegem os animais. Então, eu acho que é completamente nula essa possibilidade. Não existe isso ser a favor de eutanasear o quê? Um animal que foi resgatado? Ah, para diminuir o quê? O número de animais em ONGs? Eles não querem ter a responsabilidade de cuidar? Por que o governo não ajuda, então? É muito fácil, né, se livrar do problema desse jeito. Ah, vamos matar todo mundo, vamos matar todos os animais. Você acha que essa é a solução? É um absurdo isso. Tem que ter vergonha de falar uma coisa dessa. Tem que ter vergonha, porque existem profissionais que podem até trabalhar como voluntários. Por que eles não montam, então, mais hospitais veterinários que atendam como se fossem os SUS, né, públicos? Ou então, de repente, fazer uma organização que tem um custo baixo, tipo o popular, né, veterinário popular, consultas, exames populares, porque tem tratamento, sim. Gente, eu sei que é muito difícil falar sobre isso, porque tem algumas pessoas que são a favor, ou que falam, poxa, já tentei tudo com o meu animal, mas ele estava sofrendo muito, não queria ver o meu animal sofrer, então a única saída foi fazer a eutanásia, mas eu não julgo, sabe? Eu não julgo porque eu não estou vivenciando aquilo ali, mas no meu caso, eu tentaria de todas as formas, eu acho que é um assassinato. Eu não sou a favor disso, não, Aline. Não, não, sem dúvida. É a minha opinião, né? Eu respeito a opinião do próximo, mas essa é a minha opinião também. Olha, esse próximo aí, esse próximo aí está meio doido da cabeça, viu? Pois é, né? Mas a gente, né? Para você viver em sociedade, você tem que aprender também a respeitar, né? A opinião das pessoas. É vida, vida é vida. É vida, é vida. É um assassinato isso para mim. Eu acho um absurdo, eu não consigo entender. A mesma coisa, a mesma coisa, desculpa quem achar que está certo, o aborto. É a mesma coisa. É. Vida é vida. Ah, é um feto, gente. É um bebê, é uma vida. É seu filho. Já foi plantadinho lá. Já tem vida. Já bate o coraçãozinho. Você viu como bate forte o coração? Já teve a oportunidade de acompanhar o ultrassom de uma gestante? Logo nas primeiras semanas de vida, a primeira coisa é o coraçãozinho que está ali, ó. É uma vida. Então, como que pode? É complicado, né? É triste, é triste mesmo. Deixa eu ver aqui o... Mas tem que fiscalizar, a gente tem que ficar em cima disso daí, viu? Sim, tem que ficar de olho na sua vida. Para eles não fazerem essa votação por baixo dos panos aí, porque eles ficam só falando de Covid, 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 e estão querendo se aproveitar para conseguir aprovar coisas que não são legais. E que se não fosse nessa época com essa doença aí, que está esse vírus, todo mundo morrendo de medo, com certeza iriam noticiar mais e o pessoal ia ter mais abertura e mais informação sobre o caso. Porque não está sendo muito divulgado isso. O Bip, como eu coloco aqui, tem uma pergunta. Então, faça a pergunta aqui, Billy. Estou esperando a pergunta. Você escreveu, tem uma pergunta, mas não escreveu. Pode escrever ainda. É, ele vai falar o que tem para janta. Eu acho que ele vai perguntar o que eu vou fazer. Por quanto você quer postar? Ele vai perguntar o que eu vou fazer para o jantar. Olha, será que ele tem sangue golden? Porque o golden, pelo amor de Deus, para comer, pelo amor de Deus. Eu não sei o pequenininho aí. Eu não sei o pequenininho, se ele tem muita fome, mas os grandes... Nossa Senhora. Ah, mas eu acredito que os grandes comem mais mesmo, né? Porque olha o tamanhozão dele. Ele precisa de mais comida. Ai, ai, ai. Bom, esse daí, então, sem dúvida... Ah, meu Deus do céu. Olha a pergunta dele. Leia aí. Por que as estrelas não fazem miau? Por que as estrelas... Ai, eu não sei, porque elas são estrelas. Quem faz miau é o gato, Billy. O gato que faz miau. A estrela não faz miau. A estrela brilha. Ai, Billy. Eu pensei que ele ia perguntar do jantar, que eu ia fazer para o jantar. Mas tudo bem. Eu acho que ele mudou a pergunta. Eu estou ligada, Billy. Estou ligada. Por que as estrelas não fazem miau? Pelo amor de Deus. Eu sei que você... Bom, a gente falou, então, com a Liane aqui sobre a carreira, sobre o início... Espera aí, que já veio comentário aqui. Porque astronomia. Ah, é uma pegadinha. Porque astronomia. Billy, Billy, Billy. Vou falar essa para o meu filho, Billy. Vou ensinar para ele. Ele adora fazer esses negocinhos, essas pegadinhas. O que é o que é, ele adora. Vou falar para o meu filho essa. Porque não é astronomia. Porque é astronomia. Astronomia. Boa. Boa. Gostei. Gostei. A gente falou com a Liane aqui, então, de toda essa passagem dela, todas as experiências, como modelo, no jornalismo, no dia a dia aí, nesse aprendizado constante, treinando a sua voz, com a rádio, com a rádio, fazendo os cursos, desenvolvendo profissionalmente, com a apresentadora, sem dúvida, top. Essa é a nossa opinião pessoal. E a gente espera, realmente, sempre que a Ariane esteja aparecendo, continue sempre lutando conosco pela causa animal. A gente está aqui junto por isso e pela amizade que fizemos, também em relação a esse assunto, a amizade pessoal sobre esse assunto dos pets, sobre esse amor único que temos e muitas pessoas. Nós estamos aqui, originando essa live, numa comunidade nossa, do mundo do Alegria de Pet, com mais de 500 mil pessoas. Mais de 500 mil pessoas, não é qualquer comunidade que tem, uma quantidade dessa, nos acompanhando. E sempre é importante ouvir as opiniões, tudo. Está certo o quê? Até teve uma pergunta aqui do Abdu, que falou a respeito dos fogos, de artifício, tudo. Eu toquei nesse assunto com o Armandinho, Armandinho Ferreiro, sobre a necessidade de se tirar o barulho dos fogos, para se facilitar, não ter mais esse desespero absurdo de autistas, de animais, de idosos, nos finais de ano e datas comemorativas, que, para a gente, não há necessidade nenhuma de você ficar soltando os fogos. Então, esse é um dos temas também que a gente luta também para que acabe com isso. Sobre os fogos, com certeza, você é da mesma opinião, não é, Ariane? É complicado, porque o povo fala, mas isso é cultural. Gente, mas uma cultura que incomoda não são só os animais. Os animais, eles são muito mais sensíveis do que a gente. Ele tem todos os sentidos deles mais aguçados. O olfato, a visão, o ouvido. Então, imagina, se para nós, quando o que eu vejo, às vezes, o pessoal aí não vê, fala, ah, eu fui ver queima de fogos, leva umas crianças, crianças de cole. Imagina, gente, aquele barulho no ouvidinho da criança, os idosos também, que os idosos acabam voltando a ser crianças, ficam mais limitados, muito tem problema de saúde. Então, isso é um incômodo. Eu acho que é uma falta de respeito, né? Eu acho que as pessoas não pensam no... Nas pessoas, assim, no seu próximo. Só pensa nele. É um egoísmo isso. Isso é um egoísmo. Ah, mas vocês são chatos. Vocês ficam falando que é os animais. Porque é assim que eles falam, né? Ah, qual o problema? Isso é cultural. O ano sempre teve fogos. Então, mas realmente, mas hoje em dia, a informação sobre os maus tratos, tanto com os animais e também com o cuidado com as pessoas que são mais sensíveis, crianças, idosas, pessoas que são debilitadas de alguma forma, é mais acessível para a gente. Nós temos mais a informação pela internet, pela televisão. Então, você tem um conhecimento. Por que não mudar essa cultura? Pois é. Pois é. Né? Sem dúvida. Por que não? Você não vai precisar deixar de comemorar. Eu não sou... A gente não é contra as comemorações. A gente gosta também de comemorar. Não, não é isso que a gente quer. A gente só quer sensibilizar, tocar no coração, né? Vamos dizer dessa forma, né? Na cabeça, na consciência das pessoas. Que é possível, sim, você comemorar sem precisar fazer aqueles barulhos. O bonito dos fogos são as luzes. As luzes são lindas, né? Os barulhos não são necessários. Barulho só incomoda. E olha, que eu nem sou véia, viu? Mas me incomoda também. Não, porque... Nem sou véia. Não, mas me incomoda. Sempre me incomodou. Nunca gostei muito também. Fogos, é jogo. É, porque eu fiz no final do ano. Eu fiz no final do ano uma... Ao vivo. Ao vivo. É, dos nossos pets aqui. Absurdo tudo. Eu até falei para o Armandinho Ferreira. Alcançou quase um milhão e meio de visualizações de pessoas alcançadas. Só a live que eu fiz dos animais aqui apertados, os três, junto com a minha esposa, com a minha cunhada, dentro do banheirinho, por causa do desespero tudo, né? É, eles ficam desesperados mesmo. É, então. Depois, houveram os comentários, né? Começaram os comentários, tudo nas postagens. Tanto a que eu fiz dentro da sala com o Nick no meu colo, quanto essa daí. E, infelizmente, eu fui obrigado a tirar, a tirar da comunidade do mundo do Alegria e de Pet aproximadamente 400 pessoas fui obrigado a tirar fora. Porque são pessoas que, pra mim, nunca deveriam estar dentro de uma comunidade pet porque não defendem os animais de modo algum. De modo algum. Com xingamento. Começaram a criticar? Com xingamento. Dizendo que era frescura. Frescura dos donos, frescura dos cães, frescura dos pets. Que todos os animais vão acabar com tudo, por quê? Não sei o quê. Tem gente começando a xingar tudo. Eu tive que fazer uma limpeza. E eu postei sobre essas limpezas assim que eu fiz. porque sempre veio algum comentário fora de noção, né? Sem noção. Com falta de respeito, né? Porque você tá usando o palavrão, é totalmente falta de respeito. Você não é obrigado a concordar com a opinião, mas você tem que ter o mínimo de respeito, né? Aí começava a xingar quem era a favor do fim, do barulho, o fim dos fogos, tudo. Começando a xingar as pessoas. Então eu falei como pessoas que estão numa comunidade pet, uma comunidade animal, né? Agem ou pensam dessa forma. Quer dizer, totalmente fora de propósito a presença dessas pessoas. Limpei, limpei sim, e limpo de novo se for necessário. Né? Jogo todo mundo pro ralo, não quero nem saber. Porque se falar mal, criticar, xingar, e achar ainda que tá com razão... Não, isso não pode, gente. São regras também, né? Eu acho que você tem que saber respeitar as pessoas. Você não quer que alguém vai lá e deixe um depoimento, um comentário na sua postagem, independente do que você postou te xingando. Você gosta? Claro que não. Ninguém gosta, né, gente? O pessoal pode não concordar, falar, ah, não, nossa, igual eu coloquei uma foto lá no perfil do meu amigo Pet, já que você falou disso, né? Coloquei uma língua do gato, assim, bem no close, que mostra que a língua do gato ela tem uns pelinhos, né? Por isso que eles são sempre limpinhos, porque eles se lavam, o gato não precisa tomar banho como cachorro, essas coisas. Mas eu coloquei lá, fazendo meio que uma brincadeira, quem eu sou? E também pras pessoas verem como que é. Eu gosto de colocar foto de focinho, de pata, isso é um gosto meu, eu acho legal. Teve uma moça lá que comentou, ai, que nojo dessa língua, ai, que péssimo gosto dessa foto. Eu deixei o comentário dela lá, eu deixo ela lá, a opinião dela, gente, entendeu? Eu entrei no perfil dela, eu vi que ela tem gato, então ela gosta de gato, ela tem gato, só que ela não gostou da foto, é uma opinião dela, é um direito dela, da mesma forma que eu tenho o direito de postar, porque eu gosto, ela também tem o direito de ir lá e falar que não gosta. Então nós temos, ela não me ofendeu, não me xingou, ela só falou que ela não gostou da foto. Beleza, mas tá lá o comentário dela, eu vou respeitar com certeza, assim como outras pessoas, a gente nunca vai agradar todo mundo, né, Ale? Mas tem nível, tem o nível do comentário. Tem o nível, exatamente, sempre com respeito, sempre com respeito. Algumas críticas, críticas que foram respeitosas, foram mantidas. Algumas pessoas que fizeram críticas respeitosas, foram mantidas na comunidade. Agora, quase 400 pessoas, completamente sem noção, sem noção, xingando, xingando donos, às vezes é a pessoa que parece que não tem o que fazer, né, só quer alfinetar a vida dos outros, essa é a verdade, né? Ah, eu tirei o dinheiro, deixa eu entrar na rede, vou te entrar nas redes sociais. Eu usei a palavra pra minha esposa, porque toda hora eu olhava e toda hora eu vinha, né, vem a notificação pra gente que a gente cuida da comunidade, a gente vê, né? Eu falei, nossa, como ter infiltrado. É. Isso é infiltrado, porque não é relacionado a isso. Não há uns animais. Uma vez eu também recebi, antes eu achava, Enzo, cadê o Enzo? Eu ia chamar ele pra mostrar ele aqui pra você, porque você falando dessas coisas, eu lembrei também de uma, na época que eu tava gravando ainda, né, no estúdio, e às vezes eu levava o Enzo comigo, meu cachorro, já levei o Bernardo, ou só o Batman, que é meu outro gato, que eu não levo, porque ele morre de medo de tudo, gente, porque eu acho que ele foi atropelado, a pata dele tava pendurada, eu tentei levar ele pra operar, enfim, não deu certo. Ficou atrofiada a patinha, não tem jeito, mas ele anda, corre pela casa, vive super bem, mas ele morre de medo de tudo. Tudo, 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 então ele não tem como levar. Mas eu já levei o Bernardo, que foi aquele que eu mostrei o meu gato, e já levei o Enzo também. Então o Enzo ficava no meu colo, bonzinho, até dorme, né? E o Enzo, como eu te falei, ele foi resgatado de um canil clandestino que ele era utilizado como matriz, ele é um maltez pequenininho, ele é do tamanho do meu gato. Sempre tem alguém que aparece alfinetando. Aí postei as fotos lá, eu não lembro quem era a minha convidada, porque o Enzo já participou de várias gradações, não lembro, enfim. Aí teve uma bonita, que fez um comentário lá, teve uma que fez um comentário lá, esse programa, olha só esse cachorro, o cachorrinho de madame, esse programa nunca leva vira-lata no programa, só leva cachorrinho de madame, que preconceito, meter no pau, falando um monte de coisa, aí eu já, aí eu respondi para ela, eu falei assim, olha, pelo jeito parece que você não acompanha o programa, porque o que mais aparece no meu programa são cães sem raça, o SST, sempre aparecem lá protetores que levam animais, eu divulgo foto de animais, aí ela comentou, eu não acompanho esse programa mesmo, e agora que eu não vou acompanhar esse lixo de programa, esse cachorrinho de dondoca, falou assim, então, pois é, esse cachorrinho que você está falando que é de dondoca, ele é meu, eu não sou dondoca, nunca fui dondoca, e ele foi resgatado de um canil clandestino, ele era utilizado como matriz, ele tem raça? Tem, ele é um maltez, mas ele também sofreu muitos maus tratos, e se eu não conseguisse salvar a vida dele, ele não ia estar aqui hoje, participando das gravações comigo, do jeito bonito, do jeito que você está vendo, porque você não viu como foi a situação que eu peguei ele, entendeu? Todo sem telo, então o povo é muito de alfinetar, sabe ali, então às vezes a gente nem vale a pena responder, viu? Olha, depois que você fez isso, eu falei assim, gente, por que eu fui responder, deixa eu pro lado, deixa eu comentar, sabe, senão a gente fica chateado, fica estressado, e não faz bem pra gente, nós precisamos de energia boa, pra gente conseguir passar energia boa, pras pessoas que a gente recebe no programa, que a gente entrevista, pra fazer o bem pra ONGs, pros protetores, pra ajudar, então a gente sabe, viu que a pessoa está com uma energia um pouco mais carregada, deixa ela lá no cantinho dela, a gente faz moração, não vale a pena, a gente está aqui, eu estou aqui, eu acho que você também, da mesma forma, está aí pra você, não favorecer ninguém, você está vendo um plano geral, um plano geral, você está não favorecendo nenhuma raça nem outra, você não está favorecendo nenhum protetor nem outro, a gente, quando eu falei de seletividade, é pela seriedade de cada trabalho que é feito, a gente é seletivo pela seriedade que se fazem os trabalhos, a gente fala assim, mais em determinados lugares, ou mais em determinadas pessoas, ou protetores, porque a gente vê a seriedade, porque a gente conhece, acompanha o trabalho, sabe que realmente é destinado aos animais, e isso não... Críticas construtivas, ok, críticas caluniosas, críticas ofensivas, que mancham o trabalho da gente, ou da pessoa que estamos divulgando, alguma coisa assim, sinto muito. Aí você deleta. Sinto muito, eu estou tirando fora mesmo, eu acho que, crítica, ok, pode criticar, todo mundo tem direito de ter a sua opinião, mas, com calma, com educação, com respeito, educação e respeito, isso vale muito, muito. Com certeza. Ariane, Duas horas de live. Duas horas de live. Duas horas de live. Ariane, eu quero que você dê a todo o público aqui, a nós, uma frase aí, uma declaração aí, o que você queira, para encerrar a nossa entrevista aqui, entrevista exclusiva, com a Ariane Guzmão, do programa Meu Amigo Pet, defensora da causa animal, muito, desde pequenininha, picorruxa, e é isso daí. Nossa, eu estava enlouquecida, porque eu estava tudo com que era animal na rua. Ah, eu não sou muito boa, assim, de falar frases, né, eu só acho que, que na verdade, é o que a gente estava falando sobre o amor, né, de fazer as coisas com seriedade, com honestidade, tem aquele velho ditado que sempre diz, né, não faça o mal, não faça o que você, com o próximo, o que você não gostaria que fizessem com você, porque tem a lei do retorno. Então, se você proporciona coisas boas, se você procura ser honesto, isso que eu estou falando agora, não serve só para a sua área profissional, isso serve para tudo na sua vida, num relacionamento, com seus filhos, com seu marido, com seus irmãos, com seus amigos, com as pessoas que você trabalha, eu acho que a partir do momento que você é sincero, está fazendo o bem, de coração, você só vai receber coisas boas. Às vezes, as pessoas que estão ao seu lado, elas não conseguem ter essa sensibilidade, valorizar, aí você se sente até chateado, não é? Porque eu já passei por isso, muitas vezes, viu, gente? Mas aí, no começo, você acha que quem está perdendo é você, mas não é. Porque você vai ver que o tempo vai mostrar que quem perdeu foi aquela pessoa, que não soube aproveitar a sua honestidade, a sua lealdade, a sua sinceridade, né? Uma pessoa verdadeira, sem filtro, sem máscara. Então, eu falo isso para a vida toda. Isso serve tanto na causa animal, que é como eu estava falando com a Lê, o nosso amigo, meu amigão aí, que sempre está nessa linha de frente, também ajudando tantos animais. Nós estamos fiscalizando, sim. Estamos fiscalizando, porque tanto as ONGs, os protetores de animais, para saber se realmente eles levam um trabalho a sério, porque eles não estão pedindo ajuda, eles precisam realmente de muita ajuda, gente. Gente que está ali na linha de frente, que acompanha, que tem oportunidade de visitar abrigos. Então, você, só quem vê ali, vivencia, sabe o quanto que é importante a ajuda, de pessoas ajudando. Então, é legal você sempre investigar também o histórico dessa ONG, desse protetor, né? Os profissionais também que sempre participam do programa, que levam uma informação para você, dando orientação sobre educação, comportamento, você que quer fazer um material, né? Fotografa, uma arte do seu pet, porque você ama animais. Então, é muito legal a gente ter essa oportunidade de conhecer profissionais que são sérios, que realizam o seu trabalho com amor, e que não são oportunistas. Porque o oportunismo, ele tem em todas as áreas. Às vezes, até dentro da nossa família, não é mesmo? Então, a gente tem que conseguir enxergar. Então, é o que eu peço sempre para Deus, que nos dê discernimento e sabedoria. Porque não é possível, não está um rótulo na cabeça das pessoas aqui na testa para falar, olha, essa pessoa é do bem, confia nela essa daqui, cuidado, não tem, né? Então, é só a vida mesmo para ensinar. E através de tropeços e acertos, a gente vai amadurecendo cada vez mais, ganhando esse discernimento enviado por Deus, eu creio, e a gente vai aprendendo. Não vai cometer o mesmo erro, pode até errar diferente. Mas a gente segue adiante, sempre firme. E cuide da sua saúde, gente, nesse isolamento. Eu sei que está entediante dentro de casa. Meu Deus, o que fazer? Assiste as nossas lives aí para você passar seu tempo. Olha o Ale fazendo live, eu também fazendo live. Inclusive, Ale, se você me der oportunidade, eu gostaria de divulgar a minha live que vai acontecer amanhã. É muito importante para a causa animal, porque eu vou entrevistar amanhã às 4 horas da tarde no meu amigo Pet Web TV, lá no Instagram, a doutora Daniela Souza. A doutora Daniela Souza, ela é uma médica veterinária que ela é especializada em resgate de animais em catástrofes. Gente, ela estava em Mariana, Brumadinho, não só ela, tem a outra doutora Luciana também, Guimarães, que vai participar na próxima semana do meu programa, que estava junto com ela fazendo esse trabalho. Amanhã, é a entrevista com a Daniela Souza. E ela vai para a linha de frente, ela ajuda muitas ONGs, ela faz parte de uma ONG aqui de Guarulhos, que é a ONG Deixe Viver, que já existe há 15 anos, que é uma ONG super séria, que já participou várias vezes do programa. Eu acompanho o trabalho dessa ONG, eles são realmente maravilhosos. Então, ela faz parte dessa ONG, e ela também ajuda muitos protetores. Se vocês tiverem oportunidade, entram no perfil dela, a doutora Daniela Souza, tem no Instagram, e tem no Facebook também, para você conhecer a seriedade do trabalho dela. Essa daí eu tiro o chapéu, gente. Ela é minha entrevistada amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a proteção animal e a situação dos animais de rua, agora nessa época de pandemia. Tanto dos animais de rua, como também as maiores dificuldades que os protetores estão enfrentando nessa época de pandemia. Então, eu espero vocês amanhã, às 4 horas da tarde, lá no Instagram, meu amigo PetWebTV. Tá bom? É isso. Deixei só você na tela, tá? Só você na telinha aí, falando tudo que você queria falar. Só fez... E falei, né? Só fez o expositivo. Eu só falei que não tinha frase, falei pra caramba. Tá vendo? Acho que vai saindo, né? Quando é natural, aí vai saindo. É melhor ainda. Ariane, quero agradecer, então, a sua participação. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você, de te rever, mesmo à distância, aí, né? Online. Online. te dar os parabéns por todo esse trabalho lindo que você já fez e que você faz na televisão, na comunicação e com os nossos amiguinhos Pets. Certo? Ale, eu é que te agradeço pela oportunidade. Eu me senti honrada quando você me convidou. Eu falei, nossa, o Ale tá me convidando pra me entrevistar. Que legal! Eu fiquei muito feliz mesmo, viu? Muito obrigado pela confiança no meu trabalho, por todo esse carinho que você sempre teve comigo. Nós estamos juntos nessa causa, né? Pelos animais. Eu também admiro muito o seu trabalho como jornalista, como apresentador, como repórter. Eu sei que você faz um trabalho super sério, sempre com credibilidade, com veracidade, que isso é muito importante. Você verifica fontes, nada de fake news, que isso é o que a gente precisa nesse meio de comunicação. Então, admiro muito e desejo sempre que Deus esteja ao seu lado te iluminando, né? Te protegendo de todo o mal, porque o mal tá aí, a gente tem que saber enfrentar ele, né? Te dando sabedoria pra você conseguir contornar os problemas que são inevitáveis nessa vida, mas que você tenha sempre sucesso, tanto na sua família, que eu sei que a sua família também é uma família linda, abençoada por Deus, tanto no seu pessoal quanto no seu profissional. E eu só tenho que te agradecer. Digo, amigo. E quando eu fizer a minha live também, que eu quero começar, vou aprender com você essa tecnologia aqui do Facebook, ele que tá me ensinando, ele que tá me ensinando, viu, gente? Você, eu faço questão que você seja o meu primeiro entrevistado, por favor. Obrigado, obrigado. Com certeza, obrigado. Eu aceito. Já está aceito. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo por todo mundo que assistiu, o pessoal que vai assistir ainda, que eu sei que vai ficar aí, eu vou compartilhar também. Muito obrigado, gratidão por todos, viu? Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, muita força, muita saúde, se cuide, se cuide, né? Vamos tentar ficar em casa o máximo possível, o máximo que a gente puder, sempre usar álcool em gel, sempre usar máscara se precisar ir no mercado, se precisar ir em algum lugar, então vamos tomar esse cuidado, né? Pra gente combater e passar o mais rápido possível por tudo isso, por essa pandemia. Obrigada, viu, Alê? Mais uma vez por tudo, Deus te abençoe grandemente. O nome dela é Ariane, eu chamo ela de Anne. Anne. É, minha irmã me chamava de Anne. De Anne? É, minha irmã. Bom, antes de se despedir, então, Instagram, Ariane Guzmão Oficial, tá aqui, Facebook, Meu Amigo Pet Web TV ou Ariane Guzmão Apresentadora, contato, WhatsApp, 986037513, YouTube, Ariane Guzmão Apresentadora, YouTube, Meu Amigo Pet Web TV, né? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui, o outro é o Meu Amigo Pet Web TV no Instagram, ela com as lives dela lá, enquanto ela não começar a fazer as lives no Facebook também, né? É, por enquanto é só no Instagram toda segunda, quarta e sexta, sempre às quatro horas da tarde. Então, amanhã é com a Daniela Souza, mas na semana que vem eu já vou passar a agenda já. Tá bom, tá legal. Ariane, muito obrigado, então, um grande beijo a você, parabéns por tudo que você faz e merece os nossos aplausos aqui. Tá bom? Ah, eu que bato palmas pra você, viu, Ale? Parabéns pelo trabalho lindo que você faz aí na frente, linha de frente na causa animal, viu? Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É isso. Então, a todos os amigos aqui que nos acompanham, tvchannel.tv.br, a nossa televisão, programação 24 horas no ar, né? A Ariane vai estar na nossa televisão um dia. Opa, opa, se Deus quiser, opa. Já que o negócio é online, pode fazer online, a gente põe lá, não tem problema. Aí, ó, tá vendo? Vamos conversar sobre isso depois, hein? É, então, TV Channel Network no YouTube, né? Então, essa live estará à disposição tanto no Facebook quanto também no YouTube. Podem acompanhar todas as lives que fazemos, sempre em prol da arte, da cultura, da informação, do esporte, no mundo pet, entretenimento legal pra todos vocês. Certo, Ariane? Beijão? Certo. Beijo. Fiquem com Deus, gente. Amém. Obrigada mais uma vez. Gratidão. Tchau, tchau. É isso daí. A todos que nos acompanharam mais essa live com Ariane Guzmão hoje falando do meu amigo pet, do mundo pet e de sua carreira também, né? Já encerrando aqui, beijos e lambidas aqui do Mascote Billy. Ah, acabou. É isso aí. Abraço a todos que nos acompanharam, a todas as pessoas que comentaram, a todo o alcance que tivemos aqui com todos vocês. Muito obrigado, pessoal, e fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.